Mais forte podcast começando, é com essa alegria que eu quero te dar as boas-vindas, porque a alegria do Senhor é a nossa força e nós temos todos os motivos para nos alegrarmos, temos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, temos um Deus tão grande que nos ama, que cuida de nós, que é o nosso Pai, então que nesse dia de hoje você possa se alegrar, você possa lembrar de quão maravilhoso é ser filho de Deus, quão maravilhoso é termos todas essas dádivas que estão à disposição de cada um de nós. Então que você possa também ter hoje uma luz do Espírito Santo que vai brilhar no caminho da Palavra de Deus. Nós vamos hoje ter uma convidada tão especial, tão aguardada, tão pedida por vocês, então é mais um motivo para nós estarmos aqui felizes, celebrando dessa oportunidade de estarmos diante dela, uma convidada, como eu disse, iluminada, abençoada, uma grande mulher, referência para todas nós, mulheres que tememos a Cristo, tememos a Deus e que buscamos andar nos caminhos de Cristo. Então que você possa nesse dia ser edificado em cada palavra, que o Espírito Santo toque profundamente no seu coração e que você saia daqui do mais forte podcast, mais forte na fé, mais determinado a seguir aquilo que os caminhos de Deus tem para você, aquilo que Ele já desenhou antes mesmo de você nascer. com vocês aqui no nosso estúdio, no Semes Estúdios aqui em Orlando, Ana Paula Valadão. Ei, Carina, que alegria! Muita gente também me pedia, vai, minha Carina, vai, vai, vai. Chegou esse dia. Que linda, que linda. Eu falo que é uma realização para mim. Você sabe que a gente estava em contato já há um tempo. Tentando marcar a data. E o Senhor fez tudo certo, preparou esse dia, esse horário, esse lugar. Aleluia! Peguei um trem, né? Porque uma boa mineira gosta de trem. Trem bom, né? Peguei um trem lá do sul da Flórida, cheguei aqui na Flórida Central e ser recebida por você e pela sua mãe, né? Que estava aqui passando uns dias com você. Que gostoso conhecer sua mãe. E eu quero dizer que, para mim, que sempre te vi de longe, né? É uma alegria também ver o que o novo nascimento faz na vida da gente. Porque eu já nasci crente. Brincadeiro, né? Não é assim, não. Você tem que nascer de novo, mesmo quem nasce numa família evangélica. Mas desde que eu me entendo por gente, né? Eu estou na igreja, filho de crente, a gente brinca quase que o neném nasce no culto, né? Eu não conheço a minha vida sem Jesus. Mas quando eu vejo testemunhos de pessoas que se convertem na vida adulta, né? Pessoas influentes como você na nação brasileira, entregando mesmo sua vida a Cristo, isso me alegra demais. Eu falo que é! Não é uma experiência só para quem foi criado nos caminhos do Senhor. É real para todo aquele que crê, para todo aquele que abraça o que Jesus fez por nós ali na cruz. O novo nascimento transforma as nossas vidas. Amém! Amém! E eu sou muito grata a Deus, né? Pela oportunidade de nascer de novo. Pela oportunidade de viver tudo aquilo que eu achava que eu poderia ter vivido e não tinha ideia do que Ele tinha para mim, sabe? É muito gratificante. Eu falo para todos que estão nos ouvindo, né? Não importa a nossa idade. Eu fui conhecer a Cristo depois de 40 anos. Então, cada segundo vale uma vida toda. Amém! É verdade! Então, que prazer você hoje, conhecendo a verdade, poder ter uma nova história sendo escrita para as suas futuras gerações, né? Eu quero, assim, te abençoar, dizer que não somente eu, mas eu creio que muitas pessoas que te assistem, né? Vibramos com as suas escolhas e nós temos certeza que as bênçãos te acompanharão. Amém! E acompanharão o seu filho, o seu futuro, suas futuras gerações. Amém! Eu recebo. Muito obrigada. Amém! Aninha, a gente tem acompanhado, né? A tua história de tanto tempo, um ministério tão sólido, uma vida mesmo de obediência, uma vida de devoção mesmo ao Senhor, que tem glorificado a Deus em tudo que você faz. Você falou que veio de uma família cristã e que isso eu creio que já é uma grande bênção, já é um grande motivo de alegria, de gratidão a Deus. A gente sabe que também nessa vida existem obstáculos, nós vamos falar sobre isso também, né? Sobre as dificuldades que todo ser humano passa. Mas olhando lá pra trás, né? Você como a menininha, a Aninha mesmo, né? A Aninha é menor do que a que eu sou, eu já sou pequena, eu cresci muito. Aninha, dentro de um lar, um lar cristão, dentro da igreja que você frequentava, dos amigos que você tinha, você tinha já ideia no que você iria fazer, que você já iria servir ao Senhor? Ou era tudo tão ingênuo, vamos dizer assim, que a princípio Deus era algo muito distante? Como você via Deus lá na sua infância e a fé? Uau, amei sua pergunta, porque apesar de eu ser filha de pastor, né? E ter nascido e crescido já num contexto evangélico, foi ainda criança que eu tive os meus olhos espirituais abertos pra entender que eu sou uma pecadora e que eu preciso de um salvador. Que idade que você lembra? Eu tinha oito anos e eu tenho certeza que toda pessoa que nasce de novo sabe o dia. Não tem como, eu não sei a data, eu não lembro a data no calendário, mas você sabe aquele momento na sua memória em que você creu, em que você entendeu, em que você disse sim para Jesus. E eu tinha oito aninhos e eu lembro que eu tava no carro, saindo da igreja, né? A minha mãe e o meu irmão André, a Mariana ainda não era nascida, ela, minha mãe tava vindo ainda do cafezinho que serviam no final dos cultos e o meu pai já estava no carro e eu no banco de trás e eu tava triste e comecei a chorar, que eu sou bem chorona assim quando eu tô sensível e aí o meu pai falou, né, por que você tá chorando? Eu falei, olha, porque hoje eu não tive coragem de entregar minha vida pra Jesus porque eu fiquei com vergonha, porque quando a professora das crianças falou que precisamos dar um testemunho público da nossa fé, não apenas crer com o coração, mas confessar com a nossa boca, né? E Jesus fala, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei de você diante do meu pai que está nos céus. Então você precisa ter essa coragem, né? Ser forte, corajosa, como você escreveu. Meu pai falou, não tem problema, filha, vamos orar aqui mesmo. Então eu lembro desse momento no carro em que eu confessei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E foi muito interessante, Karine, que você perguntou se eu via Deus muito distante. Eu já conhecia Jesus nesse ambiente, né? Tudo girava em torno do Senhor, porque logo depois eu tive uma segunda experiência que foi o batismo com o Espírito, com a evidência de falar em línguas e com outras manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo. Logo depois de você confessar, como que foi? Você se lembra desses momentos? Eu me lembro, eu estava na conferência da igreja, onde tinha um evangelista, por isso que os ministros itinerantes, hoje eu também sou uma dessas pessoas, são tão importantes, porque eles trazem um frescor para as igrejas, né? E naquela conferência veio um ministro itinerante, um evangelista do Rio Grande do Sul, o pastor João Carlos Marques, que já está com o Senhor, e era o vô João, que a gente cantava muito com ele, a igreja aprendia as musiquinhas que ele ensinava e depois aquilo ficava com a gente. Vou cantar uma, pode? Pode. Quando você, pom, 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 a igreja toda cantava. Se sentir sozinho, você, pom, 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 não estará sozinho, porque, pom, 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 o Senhor está com você. Aí ele subiu o tom, pom, 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 quando você, pom, 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 e a igreja ia fazendo as modulações e aquilo ficou comigo para sempre. Eu tenho essa lembrança, eu estava do lado da minha avó, minha avó Teonila, mãe da minha mãe, ela que puxou essa cantoria veio do lado dela, ela era regente de coral e tudo. E os anjos do Senhor, eles vinham pela igreja e aonde eles passavam, as pessoas caíam, perdiam as forças das pernas. E eu lembro direitinho, quando o anjo do Senhor passou, eu senti aquela presença espiritual muito forte, quando passou, o nosso banco todo caiu. O nosso banco caiu, não era todo o banco que caiu, mas o nosso banco todo caiu. E ali naquilo, eu lembro que eu comecei a ter visões espirituais e eu me via, assim, em umas nuvens. E depois daquilo, eu via muito vento, eu no céu voando, vento. É muita coisa que eu vi naquele dia, não dá para contar tudo. Você se assustou? Qual foi a sensação? Você ficou maravilhada? Muita paz, muita leveza. E eu era uma criança, muita paz. E naquele dia, pessoas vieram orar por mim, porque eu estava ali caída. Tem muitos detalhes, mas resumindo, eu comecei a falar em línguas. E foi muito lindo, assim, porque em casa, de volta, eu continuei a praticar o falar em línguas. E eu comecei a ter mais consciência da presença de Deus comigo. Então, por exemplo, eu ia para a escola de ônibus escolar. E dentro do ônibus, aquele trajeto todo, até chegar em casa, às vezes eu conversava muito com Deus. E, às vezes, eu fazia alguns pedidos para ele, bem infantis, mas que, para mim, eram respostas de oração muito importantes. Então, eu me lembro, eu tinha muito problema de fazer xixi na calça. E eu ficava muito tímida, pensa nisso. Na escola, às vezes, preocupada. Muito tímida, de fazer uma apresentação na frente de todo mundo. A minha mãe, algumas vezes, teve que levar uma segunda muda de roupa para mim, porque eu tinha ficado toda molhada. Olha como que o Senhor me transformou, né? Que hoje eu falo para tantas pessoas. E dentro do ônibus, eu estava muito preocupada, porque eu estava com muita vontade também de ir no banheiro. E eu estava preocupada de fazer cocô na calça. Eu já tinha 8, 9 anos, eu já tinha consciência, assim, né? De passar vergonha, não queria aquilo. E eu lembro direitinho, deu passando muito mal. E hoje eu sei, porque eu sou intolerante à lactose. E quando eu tomo alguma coisa de lactose, solta o meu intestino, né? Então, assim, como foi difícil aquele dia para mim, eu comecei a orar, orar, orar. E o Senhor me ajudou. E muitas outras experiências. Aí eu fui para um acampamento. Meu primeiro acampamento infantil foi com a APEC, que é um ministério de crianças, né? Para as igrejas em todo o mundo. E no Brasil foi um treinamento muito forte da APEC, nos anos 80, 70, 80, 90. E o meu primeiro acampamento eu fui por volta dessa faixa etária também. E eu lembro aquele medo de sair da casa dos meus pais, pela primeira vez sozinha, entrar num ônibus com um monte de crianças, com tios e tias de várias igrejas, não eram pessoas que eu conhecia. E eu lembro, né, que a gente foi para Macacos, um acampamento da Mocidade para Acristo, que até hoje existe lá perto de Belo Horizonte, faz muito frio. É ali naquela região, que até aquela barragem que desabou e morriam muitas pessoas recentemente, ali perto de Belo Horizonte. É aquela região ali das montanhas, de Minas, é muito lindo. E fez um frio, um frio. E o alojamento era triliche, e no alto tinha um vão entre a parede e o telhado. Não tinha fechado. E você estava em cima. Na triliche. Foi um frio, eu pequenininha. Eu lembro que eu levei minha cobertinha aqui em casa, era o suficiente. Ela era xadreza de azul com vermelho. Eu lembro ainda, sabe, da sensação dela. E ali, né, eu estava com muito frio. Sem meu pai, sem minha mãe. Primeira vez só fora de casa. Sem intimidade com as pessoas que estavam ali servindo, apesar de eu ter certeza que elas estavam ali por mim. Eu não falei nada, mas eu estava com muito, muito, muito frio. E aí, no dia seguinte, quando a gente acordou, não que eu me alegre por isso que eu vou contar, mas para mim foi uma história marcante. Todas as meninas do quarto estavam gripadas, espirrando, com o nariz escorrendo, tossindo, menos eu. Olha, você ficou quentinha. Eu fiquei quentinha porque o Senhor deitou comigo. E eu não conheço a minha vida sem essa presença. Sabe? Eu não conheço. E aí, quando eu cheguei por volta dos 20 anos, eu passei uma situação de desconstrução da figura paterna por uma pessoa que eu comecei a namorar e que falava muito mal do meu pai. E meu pai é pastor. Então, ele passava comigo na frente da casa do meu pai e falava assim, como que você acha que seu pai teve condição de comprar essa casa? É claro que ele está roubando da igreja. E ele ia colocando umas minhocas, que a gente fala, na minha cabeça, coisas que não fazem sentido algum. Sabe? E graças a Deus, né? Depois, foi um período breve. Depois, tudo se refez. Mas, naquele período, eu fiquei muito suscetível a questionar muitas coisas. E eu acho que as dúvidas, elas são até bem-vindas porque quando a gente atravessa para o outro lado, a nossa fé está mais forte. Mas, naquele período, eu falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu tenho tentado a vida toda fazer tudo do seu jeito. E eu acho que agora eu vou fazer do meu. Eu tinha uns 20 anos. Karina, eu ouvi o silêncio. Porque como eu, desde criancinha, tinha esse relacionamento tão perto com o Senhor, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi o silêncio no sentido do vácuo, do vazio. Porque quando eu fiz essa oração, eu ouvi assim, secou a fonte dentro de mim. E aí, por poucos meses, né? Eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu comecei a ser aquela filha rebelde, a ser assim, sabe? Uma pessoa que ninguém estava reconhecendo. Só que eu não era feliz. O que você lembra que mudou mais em você? Você falou da rebeldia. O que mais em termos de ação, ou de pensamentos, ou de vontades? Porque tantas pessoas vivem nesse lugar, né? Você passou por ele, mas por pessoas que vivem uma vida nesse lugar. Medo. Eu tinha muito medo. E eu era atormentada, dia e noite. Eu me sentia muito vazia e sem sentido. Sem esperança. Sem esperança de voltar. Como se não tivesse valor, assim, a vida? É. Eu, assim, eu imagino que essa é a vida sem Jesus. Porque foi um período que eu vivi sem a comunhão com ele. E pelo fato de eu ter, tipo, negado o Senhor e nas minhas escolhas, eu também vivia uma culpa muito grande, uma ideia de que eu não conseguiria voltar atrás. E porque o pecado, ele é assim, ele vai te enrolando com um fio fino, mas depois as voltas são tantas que você não consegue sair. Né? A palavra, ela fala que um abismo chama outro abismo, que pode ser interpretado também como algo assim, né? De você ir de mal a pior. Até que chegou um ponto que até pessoas não crentes, que eram conhecidas nossas, falaram pra mim assim, Ana, cadê o brilho dos seus olhos? Você tá parecendo um zumbi. Super esquisita. Tá parecendo um zumbi. E então, assim, eu vivi meses, assim, me sentindo realmente longe de Deus, por minha conta, sem consultar o Senhor, e ainda fazendo coisas que realmente eu sabia que não iam agradar o Senhor, e que na verdade era uma forma de eu confrontar os meus pais, né? Só que graças a Deus foi um período muito curto, porque os laços de amor do Senhor me atraíram. E ele me recebeu, ele me recebeu de uma forma tão graciosa, a palavra fala, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então, a Ana, que cresceu fazendo tudo certinho, porque realmente eu era uma menina que temia ao Senhor, não é que eu acertava sempre, né? Aí minha mãe fala que eu pedia perdão pra tudo. Se eu falava mentira, eu pedia perdão. A ponta ela fala assim, ó, para de me pedir perdão hoje. Mas eu sempre fui muito consciente, assim, sabe? De que eu precisava me arrepender dos meus pecados, mesmo que eles fossem, pra nossa perspectiva, pequenininhos. E aí essa Ana, né, logo voltou para o Senhor, e aí que eu pude experimentar o que é realmente esse amor tão grande de você se sentir grandemente perdoada. Nesse dia, Ana, decidiu voltar ao Senhor. Aconteceu algo específico que fez você tomar aquela decisão? Um basta? O que que te fez querer retornar? Você se lembra? Eu lembro. Foi que esse mesmo namorado meu falou assim, Ana, eu não sei mais como te ajudar. Que nem eu sei te fazer feliz. Nem eu tô conseguindo. E o que que aconteceu? Eu já tava assim tão deprimida, tão... Eu queria morrer. Então, eu andava com ele no carro, por exemplo, e eu ficava assim, querendo que acontecesse um acidente, ou às vezes eu queria abrir a porta do carro, eu tinha que pensar mesmo, me julgar. Pensava nisso, sabe? Então, eu já tava nesse ponto, assim, desesperador. Então, quando chegou nesse ponto, eu falei assim, é, realmente, eu preciso de ajuda. Você, você, eu falava com alguém sobre isso? Não. Nem com ele, nem com ninguém. E aí, a minha mãe, meu pai, e as tias de oração, com certeza, né? Já estavam orando há muito tempo. Eu tenho uma tia minha, que ela passou por um divórcio, e o divórcio é muito dolorido, e ela foi ajudada. Ela passou por traição, e aquilo, assim, quebrou muito a minha tia. E quando a minha tia foi ajudada, foi pela Ezenete, que na época, né, morava em São Paulo, e no interior. E eu lembro, minha mãe um dia falou pra mim assim, filha, quem sabe você não vai passar uns dias lá na casa da Ezenete, que ajudou sua tia. Só que ela falou sem nenhuma expectativa de eu aceitar. E naquele dia, eu estava decidida a buscar ajuda, e eu falei assim, eu vou. Menina, foi uma maçã. A mãe falou, nós somos hoje, antes que ela mude de ideia. E nós pegamos um ônibus naquela noite. E nós fomos, e eu fui pra casa da Ezenete, que se tornou nossa querida Zê, né? E eu passei 15 dias lá. E quando ela me recebeu, o Senhor já tinha preparado, né, de uma forma da manifestação do dom de profecia, o Senhor já tinha mostrado que era pra me receber. E é como se no mundo espiritual as coisas estivessem se movimentando, porque ela foi acometida de uma enfermidade que ela não conseguia, ela não tinha força pra fazer muitas coisas. E o médico falou pra ela, olha, você não pode receber ninguém na sua casa, porque ela tinha esse costume de orar com as pessoas em casa. E o marido dela queria protegê-la. Então falou assim, olha, nada de eu não de oração aqui em casa, nada de aconselhamento de ninguém aqui em casa. E aí a minha tia liga, olha, será que você pode receber minha sobrinha? E eu era só a Ana. Não era a Ana Valadão, ou a Ana do dia do trono, que hoje talvez qualquer pessoa me receberia tão bem, né? Por causa de Jesus na minha vida, as pessoas nos recebem como ao Senhor. Mas naquela época eu era só uma jovem passando por uma crise. E aí a Zê disse que foi orar. A tia Nó, que era a tia de oração junto com ela, né? Já tá com o Senhor também. Teve uma visão, ela viu um caixão, ela viu uma cova aberta, e o Senhor falou pra ela que eu estava prestes a cair nessa cova. E falou assim, recebe a menina. E aí ela falou, Zenete, nós temos que orar então pro Senhor falar com o Marcão, pra ele te autorizar a receber a sobrinha da Rosângela. E aí, quando ela conversou com o Marcão, ele falou que não, de jeito nenhum, e ele ia trabalhar. E na fábrica onde ele trabalhava, às 10 horas ele sempre ligava pra saber como é que ela estava, o Lucas, o filho dela, como é que estava, né? O meio da manhã ali. E aí ele conta que ele estava na máquina, na hora que ele ouviu claramente a voz audível. Ele falou que foi a única vez na vida que ele ouviu a voz audível do Senhor. E o Senhor falou pra ele, recebe a menina, deixa a menina vir. Aí ele ligou pra ela nesse meio da manhã e falou pra ela, pode deixar a menina vir. E aí eu cheguei. E quando eu cheguei, né, aqueles 15 dias, ela disse que eu cheguei lá falando assim, ah, porque eu vou casar aqui, não sei o quê. E ela sabia que aquilo não era um relacionamento ideal do Senhor pra mim. Hoje eu falo assim pras meninas, né? Gente, eu queria tanto que vocês mocinhas ouvissem os conselhos. Porque eu fui salva assim, de uma forma sobrenatural, mas talvez nem todo mundo tem uma mamãe que ora, nem todo mundo tem uma Zenete que recebe na casa pra orar, pra conquistar seu coração. Mas você tem um podcast da Karina, você tem tantas outras pessoas contando, meu testemunho eu sei que outras moças já ouviram antes, já foram encorajadas. Mas pra mim foi muito difícil terminar aquele relacionamento. Porque apesar de eu não estar feliz, e Deus saber que eu não estava agradando ao Senhor, e nem aos meus pais, que é um grande sinal, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, ainda assim, eu achava que aquele era o grande amor da minha vida, sabe? Você acha que era mais uma ilusão? Uma dependência emocional? Como que você percebe? Eu percebo assim, que não é que ele era uma pessoa ruim, eu não falo mal dele, mas não era pessoa pra mim. Sim. Dentro dos planos de Deus. Sim. Então, não estou falando mal de uma pessoa. Mas o pai e a mãe, mesmo quando eles não são crentes, eles têm algo que Deus colocou dentro dos pais, quase que instintivo, Deus dá ou tira a paz dos pais. Então, a benção dos pais, ela vem assim, de uma forma alegre, não é aquela coisa assim, ah, já que você quer, vai, te abençoo. Não. E quando a gente não ouve isso dos pais, a gente está correndo um grande risco. Porque eles são como que uma bússola. É claro que eu não estou falando de uma mãe louca, nem de um pai louco, né? Mas eu estou falando de pais sensatos, normais, né? Até amigos e amigas, né? Que tenham um bom conselho. Não é qualquer conselho. E todo mundo via, sabe? Que aquele não era um bom encaixe pra mim. Outro sinal, né? Quando eu falo assim que ele falava mal do meu pai. Então, a desconstrução da honra aos pais, ela também não é um bom sinal. É. Um relacionamento que te afasta da sua família não é um bom sinal. Por quê? Porque a família é uma proteção. O governo, quando ele quer afastar os jovens da família, ele está querendo te fazer mal. Porque a família é a célula mais forte da sociedade. A célula mater, né? Quando você empodera a iniciativa privada, a sociedade privada, quando você empodera a família, o indivíduo ali da família, você está o quê? Enfraquecendo o Estado. Você está enfraquecendo outras coisas que vêm contra esse núcleo ali que precisa ser fortalecido no ideal de Deus. Então, é tudo que nos afasta da família, tudo que nos afasta dos nossos amigos, quando a pessoa quer te isolar, quando quer ficar só com você. Então, são coisas assim que aconteciam naquele relacionamento e que eu, infelizmente, apesar de eu ser criada na igreja, e eu tenho uma vontade forte, que eu sou colérica, eu sou uma pessoa de vontade forte, mas é como interessante que aquilo foi me enredando e eu fui me deixando isolar, eu fui me afastando da minha família, eu fui... Na verdade, eu não sabia como voltar. Eu falo para as moças, hoje em dia, até para os rapazes que estão nos assistindo, isso vale. Você teme ao Senhor. Aí você está andando na rua, passa um carro e joga lama em você, espirra lama em você. O que você vai fazer? Você vai trocar de roupa. Quando você suja, ao primeiro sinal de sujo, ou quando você cai, você tropeça, você mesmo, não foi alguém que te sujou, mas você mesmo tropeça e cai, sujou a roupa, o que você faz? Você vai trocar de roupa. A gente não tem que ficar daquele jeito, com vergonha. A gente tem que voltar atrás, tomar um banho, lavar a roupa, trocar de roupa. Porque senão, depois no final, você está rolando na lama. Como que eu cheguei nesse ponto? Como que eu me permiti ficar assim? Mas tudo começa com o primeiro fio que enrola a gente. Mas eu não sabia voltar atrás. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, de namoros em que existe defraudação. Eu era uma menina tão pura, tão inocente, sem maldade. E às vezes, quando o rapaz passa a mão na gente onde não deveria, você não sabe sair daquilo. Você fica sem ação. Então, sabe, a gente tem que falar isso. A gente tem que, sabe, falar forte para as meninas crentes. Para os meninos crentes também, porque eu sou mãe de dois meninos. E as mulheres, hoje em dia, estão muito avançadas, assim, né? Sem o temor do Senhor. Se protejam. E se acontecer de espirrar uma sujeirinha, não fique assim, não vá para frente. Já volta para trás. Porque às vezes a gente fica sem ação. A gente fica achando até que a gente pertence à outra pessoa. Vai falar, agora já foi, quer saber, já estou nessa. Já pegou aqui? Então, já pode pegar aqui? É. Entendeu? Então, você fica achando que você pertence, mas não. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é que habita em nós. Por isso que o crente não tem prazer no pecado. É. Porque nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? Que nos comprou com o sangue de Jesus pra sermos habitação de Deus. Então, nós não temos paz, nós não temos alegria, né? O pecado, ele é passageiro na nossa vida. E a Bíblia fala muito claro, olha, se porventura alguém pecar, não se preocupe, confesse. Confesse o seu pecado. Ele é fiel e justo pra nos purificar dos pecados. E nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós diante de Deus. Então, a gente não precisa ficar nesse lugar e não precisa achar que não tem volta, sabe? Dá ré, dá ré, rebobina a fita. Os jovens não sabem o que é isso. Você pode recomeçar e não permanecer em relacionamentos que hoje em dia fala, né? Relacionamentos tóxicos. Então, pra mim, foi esse período que foi essa minha experiência, né? De me sentir grandemente perdoada. E foi esse momento de desespero, de pensar em morrer, que me levou a buscar ajuda. E que me levou pra casa do Ezenete. E ali, 15 dias de ser conquistada, até que no final, realmente, eu estava disposta a abrir mão por causa de Jesus. Foi tão lindo, Karine, porque como uma criança que lia a Bíblia, que tinha experiências com os anjos, com o Espírito Santo, eu via também os demônios, né? Aquilo me trazia uma clareza muito grande do certo, do errado, do bem e do mal que existe. Que é verdade isso. Então, eu achava que eu tinha perdido as promessas de Deus. Você ficou um tempo sem ter essas experiências também, nessa época ou não? Nossa, deu o vácuo. O vácuo não só da presença, mas também do... Não, os demônios eu via. Então, os demônios, eles me atormentavam. No dia que eu peguei o ônibus, à noite, né? Eu não dormi. Porque do lado de fora do ônibus, tinha um demônio que corria junto com o ônibus. Ele corria junto com o ônibus e ele queria me tragar, me devorar, me destruir. Sabe? Mas só eu que via aquilo. Eu tinha muito medo de contar o que eu via. Porque eu tinha muita vergonha. Nem para os seus pais você contava? Não. Não contava. Eles não tinham ideia do que eu estava passando, dos tormentos que eu estava passando. E acho que eles viam só a minha rebelião, a minha dureza, porque eu sempre fui muito amorosa. De repente, eu estava ali com aquela resposta dura na boca, né? Mas dentro de mim não tinha paz alguma. E eu duvido que alguém que já provou o que é a vida com Deus, tenha paz longe dele. Na fé, deixarem. E a gente já tem visto. Talvez essas pessoas, a Bíblia também fala, que elas tiveram a mente, né? Cauterizada pelo engano do pecado. Coração endurecido pelo engano do pecado. Pode ser que elas estejam aí curtindo a vida, pensando só no aqui e agora. Mas eu não consegui curtir, não. Não tinha paz mesmo. Sabe? E aí, graças a Deus, não cauterizei, né? Não cauterizei. Eu voltei para Jesus ainda com a ferida aberta para Ele me curar. E eu falei, eu quero a tua paz de novo. E aí, quando eu estava na casa da Zenete, uma das coisas que me trouxe de volta é que, sem ela me conhecer, o Senhor usava ela quando a gente parava para orar. A gente vivia o dia juntos. Era o café da manhã, fazia o almoço juntos ali na cozinha, saia para fazer um passeio. Era três vezes por dia a gente parava para orar, adorar, ler a Bíblia e conversar. Então, ela dedicou o dia a dia ali para mim. Que eu acho que era o que Jesus fazia muito com os discípulos. Ele vivia o dia a dia com eles. Aqueles três anos com Jesus não eram três anos em culto, não, gente. Era convivendo. Ficou convivendo. E a vida acontecendo. E aprendendo enquanto ele passava. Fala, olha aqui, olha os lírios do campo. Olha aqui os passarinhos. E ele contava, e ele falava sobre aquilo que eles estavam vivendo e vendo, né? Então, ela fez isso comigo. E enquanto a gente orava, muitas vezes ela falava coisas que eu já sabia. Que o Senhor já tinha falado que eu ia viver. Na sua primeira pergunta, você perguntou se eu já tinha, assim... Como essa, assim, né? Noção do que Deus tinha para mim. Eu, sim, eu sempre tive vislumbres de multidões. Eu sempre tive vislumbres, assim, de relances, né? De estar na frente de pessoas. Cantar sempre fez parte, também, de mim. Vó, regente de coral. Eu estava sempre com a minha mãe em ensaios de coral. Com 13 anos, eu entrei para um coral da igreja que eu era mascote. Todo mundo era mais velho do que eu. E foi ali que eu aprendi técnicas mesmo, de canto e tudo. Eu amava músicas difíceis, desafiadoras. Você não se via em nenhuma outra profissão. Pior que eu não sabia que ia ser a minha profissão. Porque na igreja Batista, onde eu cresci, não existia mulher pastora. E não existia mulher cantora. Ah, também não? Não. Isso é uma realidade recente no Brasil. As igrejas mais pentecostais sempre deram muito assim, eles chamam de oportunidade. Então, todo culto tinha sempre os cantores. Ou alguém que pedia para dar um testemunho, ou alguém pedia para cantar, colocava um playback e cantava. Mas na Batista não tinha. Eu nem conhecia isso. Então, não existia essa coisa de gravar, da música ser a sua profissão. Principalmente para ser líder de louvor, que a minha música é uma música que a gente chama de congregacional. Então, isso não tinha essa referência. Não tinha nem mulher líder de louvor congregacional. E não era só no Brasil, não. No mundo. Quando eu tinha 20, 18 para 19 anos, eu fui para o seminário. Com 20 é que eu tive essa crise, tá? Depois de voltar do seminário. Olha só. Mas quando eu fui para o seminário, em 1995, é que na Austrália foi gravado o primeiro CD com uma mulher líder de louvor congregacional. Gente. Inclusive, a música Aclama é o Senhor, Shout to the Lord, que está celebrando 30 anos. Esse ano... Uau! E a Darlene, que foi uma das fundadoras do Hillsong Worship, se tornou essa grande referência para todas nós. E ela foi a líder de louvor por acidente, sabia? Por quê? Porque ela cantava no grupo da Hillsong Church, lá em Sydney, na Austrália. E o líder de louvor era um homem. Mas ele caiu em pecado e veio à tona. Antes, olha o livramento de Deus. Senão, eles iam construir num fundamento que logo ia ruir, né? Então, ele foi afastado. E ela foi levantada. Tipo, na semana. E aí, quem que ia liderar a gravação? Ela. Aquilo foi tão libertador para nós, mulheres cantoras do mundo inteiro. Então, eu não tinha essa perspectiva do que eu ia fazer da vida profissionalmente com a música. Mas que eu sempre ia cantar para o Senhor. Isso eu sei. Inclusive, muita maioria das pessoas não são músicos ou cantores profissionais, mas eles amam usar seu dom na igreja, né? E outras formas de evangelizar com a música e tal. Mas, enfim, eu fiz direito. Eu fiz direito, porque eu tinha, assim, feito o teste vocacional no segundo grau, na época falava isso, né? Do ensino médio. E antes de fazer o vestibulário, eu estava com muita dúvida. E eu sempre fui boa aluna. Então, eu tinha notas boas em praticamente tudo. Só nas ciências exatas que não. Você sempre foi muito dedicada, assim, na escola também? Concentrada. Concentrada. Meu irmão era aquele, né? Que dava trabalho para os disciplinários. Meu pai ainda brincava muito com ele também. Meu pai pediu um filho levado, porque eu era muito quietinha. Então, na escola, nós dois ali, no Colégio Batista Mineiro, em Belo Horizonte, né? Eu era aquela que era... Ana, seu irmão está na sala do diretor de novo. Mas aí eu fiz o teste vocacional e não me deu muito norte, porque me deu tantas opções. Aí eu me lembro que eu passei um dia, eu tinha 16, eu tinha 17 anos. Passei um dia, como uma adolescente de 17 anos, de jejum, lendo a minha Bíblia. Eu falei, eu só vou sair do quarto quando o senhor me der a resposta. Qual era o último dia de marcar lá o curso do vestibular da UFMG? E meus pais também não podiam pagar uma faculdade privada, então eu tinha que ser lá mesmo, né? E aí eu sei que, resumindo, né? Ao final do dia, eu passei o dia louvando, lendo a Bíblia. Aí eu orava por alguma coisa, aí a pouco eu estava orando, louvando, lendo a Bíblia de novo e nada, e nada, e nada. O senhor me deu Provérbios 31. Olha que interessante. Antes de falar sobre a Mulher Virtuosa, que é o final do capítulo, né? Ali o rei Lemuel, né? Está ali sendo falado para ele, como rei também, como que ele deveria se portar. E a mãe dele escreve para ele, né? Abre, erga a voz, erga a voz a favor dos oprimidos. Abra a boca a favor dos necessitados. Aí eu tenho esse versículo sempre grifado, porque quando eu li isso, eu entendi assim, Ah, eu vou defender os oprimidos, que eu amava, eu tenho um senso de justiça muito grande, e eu gosto, sou colérica, se não fosse polida, lapidada pelo Espírito Santo, eu ia ser mó briguenta. E eu, olha, eu não sabia desse lado. Eu acho que por causa do tom de voz, do jeito de falar, a gente tem a sensação... Outra impressão. É, pessoas falam isso de mim também, nossa, você passa, você é tão calminha, e eu tomo isso muito assim, de guerra. Eu quero estar na frente da guerra. Não é! Aí eu sei que quando eu fiz o vestibular para direito, foi por causa desse versículo, mas eu não me identifiquei com o curso, porque eu não gosto de rotina. Eu não gosto de rotina, tem que ficar muito ali atrás de um estante, lendo livros e tal. E aí, eu tranquei a matrícula com um ano e meio de curso, por ser tão boa aluna no direito, eles me permitiram, porque a UFMG só deixava trancar a matrícula no quarto período. Mas eles me deixaram para que eu pudesse ter uma experiência estrangeira, que era um grande sonho que eu tinha desde criança. Naquele mesmo campamento que eu contei, eu recebi o meu chamado para as nações, meu chamado missionário. E a minha mãe conta que ela chorou, desde esse meu acampamento, que era 8, 9 anos, até, não sei qual a idade, ela chorava, porque ela já se despedia de mim emocionalmente. Estou pensando, uma hora, essa hora vai chegar. Vai chegar. Só que Deus tinha outros planos, e eu fiquei ao lado da minha mãe, vizinha da minha mãe, até os 40. Falei, mãe, a senhora chorou à toa, hein? Falei, nós não podemos chorar agora não, mãe. Deus demorou a me mandar para longe da senhora. Sim. Então, eu nem me lembro agora porque eu estou falando isso, carinha. Não, não, do chamado missionário. Ah, do direito. Do direito. Então, eu crescia procurando aonde que eu ia fazer um curso de missões. Eu cresci com meu pai, minha mãe, meus amigos, todo mundo sempre sabia disso. Olha, tem um curso de missões. A Jocum é uma agência missionária para a Eclesiástica, que pessoas de várias igrejas podem servir com esse ministério. Inclusive, a Jocum, no Brasil, é a maior do mundo. Uau. E aí, eu, nas viagens de férias, eu ia muitas vezes para a Kim's Kids, como um ministério de crianças e adolescentes em missões nas férias escolares. E era ali que eu tinha os meus melhores amigos. E quais eram as missões? Aonde vocês iam? A gente tinha missões urbanas, como, por exemplo, a primeira que eu fiz, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A gente dormia de colchão no chão. A gente levava nossa própria colchonete, saco de dormir. Das igrejas, a gente se apresentava. E foi ali também que eu via o Mi, a minha voz, a minha vontade de dançar. Na minha época, era um pecado cultural para os evangélicos. Não podia dançar. Graças a Deus, eu fui liberta disso e ainda compus, né? Dançamos de alegria, ensinando a igreja a dançar, que é bíblico, né? Mas eu aprendi que eu podia e eu queria fazer aquilo com a minha vida. Se eu pudesse, eu queria fazer aquilo a vida inteira. Cantar, dançar, falar de Jesus. E era o que eu fazia nas férias, né? E na igreja local, a gente não tinha tanto essa liberdade, mas nas férias, com o Kings Kids, eu tinha comunhão com pessoas de outras igrejas. Foi com o Kings Kids, foi com a Jocum, que eu amei conhecer o corpo de Cristo. Meus melhores amigos, inclusive, eram da Presteriana e casei com o Hugo. Então, também tive essa visão mais ampla do corpo de Cristo. E aí, com o direito, né? Eu pensei, depois do direito, talvez eu vá para o seminário. Mas como estava muito chato, quando eu fiz 18 anos, eu ficava esperando fazer 18 para poder ir para o seminário. Meu pai chegou para mim e falou assim, é para esse lugar aqui que você vai. Falei, para onde? Ele falou, meu pai é um ancião reconhecido na cidade, foi procurado por um missionário que estava indo para BH plantar o Instituto Cristo para as Nações, cuja sede é em Dallas, no Texas. E eu nunca nem tinha ouvido falar, mas o papai chegou falando que ele, o pastor John, o missionário John, foi conversar com ele pedindo a bênção como um pastor da cidade, explicar qual era o propósito do seminário. E até hoje existe lá em BH. E meu pai falou assim, mas você vai lá para Dallas, para o Texas. E eu tinha uma revista em mãos, eu tinha uma fita cassete, isso em 1994 para 1995. E eu ouvia, eu chegava da faculdade, colocava aquela fita cassete, passava horas adorando ao Senhor com aquela fitinha. E o que eu não sabia, né? Quanta unção aquele lugar carrega. Quando eu cheguei lá, eu entendi por que o Senhor me levou. Você foi sozinha? Sozinha. Eu ainda tenho a imagem dentro do avião, aterrissando em Dallas. A imagem daquele momento. Fui sozinha. E quando eu aterrissei, né? Cheguei no primeiro culto, sem falar inglês. A unção, aquela presença, aquele povo pulando igual uma pipoca de alegria na presença do Senhor. Levantando as mãos, porque os americanos, eles têm facilidade muito nessa parte da adoração mais alta, mais olhando para Jesus, essa adoração que fala só dele. Faz a gente olhar só para ele, né? Então, aquilo me impressionou demais. Eu falei, eu quero isso, eu quero levar isso para o meu país. Na verdade, eu quero levar isso para a minha igreja. Eu não tinha muita noção do que o Senhor ia fazer, né? Sim. E aí, eu deixei o direito, nunca mais voltei. Mas eu vim para o Brasil sem saber. Meu tio, eu lembro de um tio falando assim, você vai ser o quê? No Texas, você ficou quatro anos? Três anos? O seminário, ele pode ser até quatro anos nessa escola. Inclusive, hoje, o meu filho está estudando lá. Ele acabou de ir, não foi? Acabou de ir no seminário, onde há 29 anos, anos atrás, eu já estou falando nesses números grandes. Eu cheguei. Dois dígitos. Dois dígitos. E aí, ele fala, mamãe, eu estou tão impressionada porque eu fico lembrando de você aqui o tempo todo. Você veio para cá na minha idade. Ele fala. Olha só. Não é mesmo, filho. Então, eu cheguei lá e voltei para o Brasil depois de um ano apenas. Porque os estrangeiros, com o visto de estudante, com a questão do câmbio de dinheiro, eles, para o estrangeiro, eles faziam o curso de liderança de um ano. Entendeu? Mas, hoje, os estrangeiros também podem ficar mais. E aí... E como foi? Como foi essa experiência lá? Eu encontrei pessoas com o mesmo propósito. Eu acho que eu já era tão chamada. Eu tenho algumas pessoas que são amigas desde a infância e de adolescência. Assim, eu tenho pessoas que eu conto nos dedos. Mas, até na igreja local, eu não conseguia fazer muita amizade. Eu não encontrava pessoas que tinham essa fome, essa sede de Deus. Sim. Sabe? Mesmo criança, adolescente, eu era muito, assim, temente ao Senhor. Aquele momento longe do Senhor foi um acidente na minha vida e que, por muito tempo, para mim, foi um trauma. Mas, eu lembro de ler, por exemplo, o salmista falando assim, foi para o meu bem que eu sofri aflição. Ou José falando para os irmãos, olha, não, tudo que vocês me fizeram foi para o bem. E eu me lembro, depois de anos já adulta, chorando num dia de devocional, orando ali no meu secreto, no meu quarto com o Senhor. E aí, eu comecei a agradecer por tudo aquilo que eu sofri. Eu comecei a agradecer até pelo meu pecado. Porque foi isso que me fez conhecer mais a graça do Senhor, ser também mais graciosa com as pessoas. E foi a partir daquele momento que eu comecei a compor. Eu não compunha antes daquela forma. Eu compunha de brincadeira. Mas a adoração, minhas orações cantadas nasceram das minhas próprias experiências. E aí, naquele dia que eu agradeci, eu falei, não acredito. Eu alcancei esse lugar. Eu cheguei nesse outro lado de olhar para trás e agradecer até pelas minhas dores. Porque elas me fizeram ser quem eu sou. E resumindo é isso. Quando eu voltei do seminário, eu voltei sem saber muito bem o que eu ia fazer, mas sabia que eu não queria fazer o direito mais. E eu já estava mais preparada para me dedicar no ministério. Mas não tinha uma referência. Eu não tinha uma pastora. Eu não tinha uma líder de louvor de igreja que fosse remunerada. Eu não sabia o que eu ia ser. E o meu tio, eu lembro dele falar, você está doido de ser um menino tão inteligente. Você não foi criada para ser o quê? O que você vai ser? Seus pais pensavam o quê? Eles tinham alguma ideia do que você ia ser? Sugeriam algo? Vocês conversavam sobre isso? Maravilhosa, maravilhosa. Meus pais nunca... Eles sempre me apoiaram em qualquer coisa que eu queria e que eles viam que era de Deus. Meu pai sempre acreditou que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse. Eu falava assim, eu quero ser a primeira mulher juíza no Supremo Tribunal. Não sei, Débora. 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 E meu pai falava, isso mesmo, filha. E ele acreditava em mim. Então, quando eu falei, eu quero ministério, eles também não sabiam muito bem que formato isso ia ser. Eu acho que nas nossas igrejas, a gente tinha obreiras. Era assim que a gente chamava. Obreiras. E para o meu pai, a questão financeira nunca foi uma exigência também. Tipo, ah, mas você vai ganhar o quê? Tanto que eu comecei como obreira ali, eu ganhava acho que 600 reais, que era o salário das obreiras. E eu fazia de tudo. Eu aconselhava pessoas. Eu comecei a organizar os músicos, os cantores, porque eram pessoas que eram voluntárias. E precisava de uma organização. Agora eles tinham uma pessoa que trabalhava na igreja, que estava ali à disposição. Comecei a organizar. Organizei a primeira conferência de louvor. Foi até a Bel Coimbra, que é uma pós-doc hoje, por trabalhar na Federal e trabalhar muito com congressos. Ela que me falou, Ana, não pode chamar conferência, tem que chamar congresso. Porque conferência, todo mundo fala. Congresso de medicina, congresso é onde você tem os palestrantes e o público assiste. Aí eu falei, ah, é verdade. Por isso que os nossos chamam congresso diante do trono. Por causa do primeiro. Eu nem sabia disso, dessa diferença. É. O brasileiro crente chama de conferência por causa da influência americana, que a gente chama de worship conference. Mas aí a gente organizou o primeiro congresso, foi até o Kevin Jonas, pai do Jonas Brothers. Ele era líder de louvor no CFNAI quando eu estudei. Sim. E aí eu o convidei para vir fazer o nosso primeiro congresso de louvor e adoração da igreja. E ele veio. E quando ele veio, ele me encorajou muito. Ele falou, você tem todo o potencial para gravar, os seus músicos são muito bons, os músicos que a gente já tinha. Eles são criativos. E ele falou assim, eu vou te apresentar, a pessoa que vai te ajudar. E ele que me apresentou, o Randy Adams, porque ele me convidou de volta. Ah, eu tenho que contar essa parte. Eu estou falando muito. Não, mas eu quero que você fale. Você veio aqui para falar. Você veio aqui para isso. Tem muita história. Mas seu podcast, parte 1. Eu não vou contar 48 anos de história. Nós estamos lá no início, hein? Aí o Kevin me chamou para ir na igreja que ele foi pastorear depois que ele terminou o tempo dele servindo o Christ for the Nations. Ele foi pastorear em Nova Jessie. E lá ele ia gravar um álbum. E o Senhor falou com ele que era para reunir algumas pessoas das nações para cantar To Him Be Glory, que era uma música que ele tinha composto, em outras línguas. E aí eu lembro direitinho. Eu no escritório lá da igreja do Ministério de Louvô, que agora o Ministério de Louvô tinha um obreiro de tempo integral, então eu tinha um escritório e uma salinha. Aí eu atendo, o telefone era o Kevin. E ele falando assim, Ana, eu vou te fazer um convite, mas é um convite louco. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a sua passagem, né? Mas eu sinto do espírito que é para eu te convidar para cantar em português To Him Be Glory numa gravação congregacional que a gente vai fazer aqui na nossa pequena igreja na Nova Jessie. E aí você já estava falando inglês. Aí eu já tinha voltado ao seminário. O inglês para mim também é um outro testemunho. Como o Senhor me falou quando eu era adolescente que eu ia traduzir muitos pregadores ao Brasil. Para o português e do português para o inglês. Então hoje, quando eu vejo o meu inglês, eu sempre reconheço. Quando eu posso traduzir, eu me sinto assim, tão realizada que eu estou cumprindo essa palavra profética. Foi um dom. Deus me deu uma facilidade mesmo. Com um propósito, né? Aí eu fui e falei para ele assim, comecei a chorar. Falei assim, Kevin, eu vou te responder depois, mas eu creio que eu posso pagar. Por quê, Karine? Quando eu fiquei longe do Senhor, eu te falei, eu já tinha voltado ao seminário, eu já estava trabalhando na igreja. Sim. Eu não me sentia digna. Então eu não tocava no meu salário. Eu não tocava no meu dinheiro. Então eu tinha juntado o dinheiro. E o Senhor pegou esse dinheiro, esfregou na cara do cão, pegou o dinheiro que o capeta, daquele tempo, que o capeta me acusava, né? Pô, o que eu vou fazer com isso aqui? Foi o dinheiro que me levou para essa gravação, aonde eu conheci o Randy Adams, aonde, engenheiro que nos gravou por 13 anos, o meu pai, muito visionário, enviou o Sérgio Gomes, que era um maestro da orquestra da igreja, e era um padrinho para mim. Eu fui dama de honra do casamento deles, desde criancinha. Ele e a Soraya eram muito próximos nossos. Então ele falou assim, vai, você cuida da Ana e aprende tudo para fazer aqui. E foi nessa viagem que pela primeira vez eu já resgatado, já restaurado, como uma semente que deu muito fruto. Que lindo. Aí eu pela primeira vez eu mostrei para o Sérgio uma música minha. Eu me prostro diante do trono. Foi no chuveiro, em casa, que eu, né, chorando com as lágrimas junto com a água do chuveiro, eu me rendi. E essa primeira melodia surgiu do meu espírito para a minha boca. E eu estava cantando. Eu me rendo ao teu amor e tua grandeza, entregando o meu querer. Entregando a minha vontade, renunciando aquilo que eu achava que era bom para mim. E eu tinha vergonha de mostrar a minha música, eu achava que era uma musiquinha. Foi a primeira música? Foi a primeira música de adoração que eu compus. E ele, pelo contrário, ele, um maestro da orquestra sinfônica de Belo Horizonte, primeiro trompista da orquestra, ele tinha tudo para me intimidar, mas pelo contrário, ele pegou, escreveu, cifrou, a gente tinha um piano nessa casa, ele cifrou e ficou tocando. Aí ele me encorajou demais, sabe? E aquilo, comecei a cantar, vou trazer as outras músicas. Manancial, Senhor, estou aqui. Gabriela Rocha acabou de regravar, fico tão emocionada de pensar que outras jovens, outras meninas e meninos como a Ana daqueles vinte e poucos anos. Eu me lembro que essa música, eu estava no chuveiro também, enquanto o pessoal brinca assim, gente, vamos abrir uma linha de sabonete? Eu falei, agora é com o filho, carregada, eu não componho mais no chuveiro, eu componho na pila, eu vou abrir uma linha de lava-louça. Mas eu compus no chuveiro porque eu estava com muita saudade daquele namorado. E ali debaixo do chuveiro, sabe? Eu me rendendo ao Senhor, eu falo, gente, solteiros, entra debaixo de uma água fria, minha filha, a melhor coisa que tem. Vai orar debaixo do chuveiro frio. E ali, me rendendo novamente, me entregando, pedindo ajuda ao Senhor, sabe o que eu fiz? Começou a nascer uma inspiração. Eu me enxuguei rápido, fui para o quarto, me ajoelhei na beirada da minha cama, peguei um bloquinho e comecei a escrever. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Conhecia Cantares, no capítulo 4, versículo 2, que nós somos um jardim fechado, propriedade exclusiva. Nós somos propriedade do Senhor. Flua em mim como um manancial do meu interior com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Que unção essa música tem. Ai, que lindo. E é o que a palavra fala. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. E ali, naquele dia de joelhos, eu estava falando assim, me abraça, Jesus, me abraça, porque eu queria sair correndo para ganhar um abraço. Me abraça, me abraça, me segura aqui na tua presença, senão eu vou cair. Sabe? E aquela tentação durou pouco tempo também, porque, gente, foi muito difícil. Eu chegava na igreja, no escritório onde trabalhava, teve um dia que ele mandou entregar flores, meu escritório ficou parecendo uma flora, uma floricultura. Eu tinha momentos, né, de encontrar com ele na igreja, ou pessoas que queriam que a gente voltasse, que parecia, né, que queriam o nosso bem. Mas elas também não sabiam. Mas aquilo tudo era tentação demais. Sabe? Voltei nessa história, né? Mas é só para encorajar as pessoas que também estão se posicionando pela vontade de Deus nas suas vidas. E eu também fiz um raciocínio assim, esse livro aqui é milenar. Meu pai e minha mãe, né, estão falando que eles não têm paz, eles nem sabiam por quê. Né? Eu já tinha mais motivos, mas eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Falava assim, eu vou fazer o seguinte, eu só tenho aí 20 anos, eu vou acreditar que esse livro que deu certo até hoje vai dar certo na minha vida. Eu vou obedecer meu pai e minha mãe e vai dar certo. Eu nem sabia se eu ia casar. Não sabia. E aí... Você não tinha esse sonho? Você tinha sonho de casar? Tinha, era o meu maior sonho. Desde os novinhos também eu desenhava meu vestido de noiva. Só que, como eu estava terminando aquele relacionamento que eu achava que era um relacionamento que eu queria, eu achava que era uma grande renúncia. Você falou, ah, vai ver que então o casamento é necroninho. Eu não vou mais amar nunca mais ou ninguém vai me amar, né? Só que ali eu entreguei mesmo, sabe? Quando você entrega o Isaac no altar, igual a Abraão entregou, eu não sabia se Deus ia me restituir aquilo. Porque Abraão também não entregou sabendo qual era o final da história, não. A gente já sabe. Depois que você entregou, você alimentou isso em oração, esse sonho? Você falava sobre isso com Deus? Eu realmente achei que era uma renúncia e que eu ia viver para o Senhor. tanto que tinha uma outra irmã de oração que a gente sempre orava juntas, eu, a Zê e a Lourdes. Que a Zenete hoje tem lá a Estância Paraíso, um lugar de retiros espirituais maravilhosos. Eu já fui várias vezes, né? E lá também, antes de ser a Estância, a gente alugava para fazer os retiros de consagração do Diante do Trono. Eram umas 80 pessoas, mais ou menos, orquestra, músicos, cantores, danças, os cônjuges, os vivos, a gente sempre ia. E hoje é esse lugar grande, então a gente sempre brinca que a casa da Zê cresceu, né? Não recebe mais só a menina Ana na casa dela, pode receber centenas de pessoas. Mas um monte de gente fala que é filho da Zê, fala, não, gente, eu e a Lourdes somos as primeiras. As primordias. As primordias. E aí, a Lourdes, um dia a gente estava orando, a Lourdes começou a rir, 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 rir. Eu falei, o que foi, Lourdes? Porque a Lourdes vê, até hoje, ela conversa com você assim, você acha que fez quando, se você não sabe quem ela é, ela parece assim, meio doida. Por quê? Porque ela está vendo o mundo espiritual enquanto a gente está conversando. E ela começou a rir e o Senhor mostrou para ela o meu marido. Mostrou o Gustavo exatamente como ele é. E eu falei, para de brincar comigo, Lourdes. Eu já entreguei, o Senhor já me pediu essa entrega. E eu achava que, tanto que eu achava assim, ah, se eu fosse católica eu ia ser freira, né? E aí, gente, o que aconteceu? Passou um pouco de tempo, um pouco de tempo, o Gustavo chegou na minha vida. Que jeito que ele chegou? Ah, você ainda vai contar uma linda história de amor. Eu te abençoo, minha amiga. Eu te abençoo. Sabe por quê? Porque a gente tem o tempo de achar mesmo que está ali no altar, o Isaac, a gente não sabe o fim da história, mas o Senhor já viu. Ele já viu e é muito bonito o seu futuro. Eu, assim, gente, quando eu conheci o Gustavo, eu não imaginava que Deus tinha alguém para mim. Não imaginava. E eu estava num casamento e eu com uma amiga minha que também tinha estudado no CFNI e ela também se ensanta ao Senhor e a gente falava, amiga, nós estamos cansados de ir na festa do casamento dos outros, né? Nós queremos... Nossa, mas acho que não tem para nós, não. A gente falava assim, eu acho que nosso marido é um missionário lá no Japão, está muito longe. E a gente rindo, aí ela pegou e falou assim, até a Claudinha, inclusive, ela casou com o Josué, missionário, estão na Ásia, não posso falar, ela está em um lugar bem perigoso até para o Evangelho, mas o Senhor tem feito grandes coisas, ela casou com um missionário desses mesmo. Vocês brincavam. Mas eu e o Gustavo, a gente financia e pastoreia, treinamos, financiamos, pastoreamos missionários, nós já fomos até eles alguns dias. Ai, que bom. Então, o que aconteceu? Ela falou para mim assim, olha lá esses músicos que tocaram nesse casamento, tem dois músicos com o mesmo nome, lembra desse nome porque tem um rapaz lindo da primeira presbiteriana que tem esse nome, ele é um menino muito crente e ele combina com você. Eu falei, você está doida? Está primeiro presbiteriana, eles não batem nem palma. Como que vai dar certo comigo? Eu, essa baticostal, né? Batista com pentecostal, nem sei como é que chama isso. E aí, eu falei, agora você está doida, Claudinha. Aí, eu olhei, tinha um saxofonista e o Gustavo, tecladista da Mívia Soares. Gustavo. Ah, então o nome dele é Gustavo. Eu falei, ele é bobito? Esse rapaz, ela, menino, ele parece um deus grego. Também tinha pensou com um bem bonito. Aleluia! Bem, você. Aí, ela falou, ele parece um deus grego. Eu falei, aí que você está mentindo mesmo, você está brincando, gente, não. Aí que você está brincando mesmo, esse rapaz não existe, não. Crente, bonito, e que realmente ama o Senhor, e dá presbiteriano, que dá certo comigo, aí você está brincando comigo. Porque a gente brincava muito um ano para o outro. Pois naquela semana, ah não, e ela ainda falou assim, outra dica, a irmã dele dá aula no Colégio Cristão, que era o colégio da nossa igreja lá em Belo Horizonte. E a minha irmã estudava nesse colégio. Eu cheguei do casamento, contei para a minha mãe, contei para o meu pai, né, e todo mundo ficou assim, uau, que legal, não sei o que e tal. E aí, na semana, eu adoeci, fiquei em casa, falei, bendita sinusite que eu peguei, foi a primeira vez que eu peguei o sinusite na minha vida, foi para ficar em casa, que eu falei, pai, eu vou trabalhar de casa, eu posso te ajudar a responder seus e-mails daqui? Porque meu pai, até hoje, tem secretária para ajudar nessas partes tecnológicas, e naquela época, a igreja tinha só uma conta de e-mail, e chegava tudo ali, e um outro pastor direcionava para os departamentos. E quando chegavam cartas para o pastor Márcio e tal, ele mandava para a caixa do meu pai, e o Gustavo tinha mandado uma poesia, ele mandou, porque do lado dele, a avó dele, a tia dele, eram muito amigas da mãe da Claudinha, tia Sheila, e elas estavam também assim, a filha do pastor Márcio combina com o Gustavo, porque esse menino só sabe orar, esse menino só sabe orar, ele teve uma conversão radical, porque ele era do mundo mesmo, cinco anos nas drogas, nos vícios, ele deixou outras faculdades, porque ele não concluía os cursos, e aí quando ele foi salvo sobrenaturalmente por Jesus, ele nasceu de novo, e o Gustavo também é uma prova do novo nascimento, porque nem eu, quando ele conta de vez em quando, que eu não fico perguntando do passado não, mas quando solta alguma coisinha assim, eu falo, gente, parece que estava de outra pessoa, porque ele nasceu de novo, e aí quando ele nasceu de novo, ele estava no curso de direito, que ele também é advogado, deixou de ser aquele cara doido, e todo mundo foi no curso de formatura dele, todo mundo até hoje fala desse menino do Gustavo, aí eu sei que a mãe dele, a avó dele, a tia dele, a mãe da Claudinha, ficavam falando com ele, que a filha do pastor Márcio, da Batista, era uma boa menina para ele, então ele já mandou o e-mail com esperança que fosse chegar a mim, agora qual a chance desse e-mail chegar a mim? foi só porque eu servi o meu pai, olha a Raquel dando água no poço, vão arrumar umas coisas para você fazer aí, ele vai te encontrar servindo, eu estava servindo o meu pai, respondendo os e-mails da igreja, só que esse, quando eu vi, Daniela Bessa, aí eu fui, gritei lá do segundo andar, Mariana, como que é o nome mesmo da sua professora do colégio cristão? Aqui tem um irmão, aqui você falou que tem um irmão bonito! Aí ela gritou lá de baixo, Daniela Bessa! Gente, eu dei outro grito, ele tinha mandado um e-mail pela conta dela, naquela época não era muito comum, gente, computador, conta de e-mail, nessa coisa. E o que que estava nesse e-mail? Era para quê? Essa poesia, por uma oração, que o pastor, que era o responsável, decidiu mandar para a caixa do meu pai, quer dizer, totalmente a soberania de Deus. E aí, ele não tinha assinado, ele não tinha assinado, e era na conta da irmã, então, quer dizer, muitas pecinhas, sabe, lindas, e aí eu fui e respondi, mas não respondi como os outros e-mails, como uma ghostwriter do meu pai, eu respondi, irmão, Deus te abençoe, não sei o que lá, assinado, Ana Paula. Gente, aí ele começou a mandar e-mail, aí eu comecei a trocar e-mail, aí a gente já deu outra conta para a gente conversar, e a gente foi trocando e-mail, e assim, eu já estava tão decidida a não brincar, sabe, que eu já sabia que ele era, né, da presteriana, sensacionista, né, que significa a teologia que acha que os dons do Espírito ficaram até a conclusão da Bíblia, só, e não nos nossos dias, né, como se tivessem cessado, então eu contava tanta experiência doida para ele, para ver se ele ia escandalizar e me parar de conversar comigo, só que ele devolvia com mais experiências, não sobrenaturais desse jeito, mais do verdadeiro evangelho, sabe, de amor, de compaixão, de devoção a Deus, de evangelismo, né, de também, de experiência de Deus estar falando por meio da Bíblia, e aquilo, eu nunca tinha encontrado um rapaz assim, eu falei, meu Deus, esse rapaz existe, será que ele é de verdade? E aí, eu sei que a gente foi se apaixonando nessa troca de e-mails, até que um dia meu pai sentou do lado do computador comigo, e falou assim, Ana, eu quero te contar uma coisa, se fosse qualquer rapaz da internet, eu não ia, sabe, deixar você ficar conversando, mas eu conheço essa família, a família Borja, porque, tanto meus pais, do lado do papai, quanto do lado da mamãe, foram da presbiteriana antes da renovação espiritual, na década de 60, então, eles vieram para a Batista renovada, depois de uma experiência com o Espírito Santo, e não puderam continuar lá, e aí, meu pai falou assim, eles são uma família muito boa, uma família de Deus, uma família temente ao Senhor, e eu vou te contar uma coisa, o vô do Gustavo, eu não tinha visto ele pessoalmente ainda, o vô do Gustavo pagou pelo seu parto, como assim? Eu fiquei assim, como assim? Você não tinha nem visto pessoalmente, já tinha pago pelo parto, exato, aí meu pai contou que ele era um pastor jovem, pobre, e que ele era também secretário da ATA, lá do Hospital Evangelico, e capelão, e o vô do Gustavo era um homem muito rico, ele construiu a parte de hemodiálise, toda a parte de diálise do hospital, e ele era o diretor do hospital, ele dedicou muito dinheiro e a vida dele ao Hospital Evangelico de Belo Horizonte, e ele ajudou muitas pessoas e ele gostava muito do papai, e quando minha mãe ficou grávida de mim, ele foi e pagou, e a gente ficou, e a mamãe, a gente ficou no quarto, a gente teve tudo diferente, e aí, quando meu pai falou isso, eu falei, aí que eu pirei, eu falei, essa história de amor tá bonita demais, eu tenho até uma música, mais linda história de amor, foi o senhor quem contou, aí eu faço umas músicas na internet, falo assim, você tava pensando era no Gustavo, não era em Jesus não, qual é essa? E assim, né, quando deu umas três semanas, assim, o Gustavo me convidou pra jantar, o senhor já tinha me falado que ele ia me chamar e me falou o restaurante que ele ia me levar, e ele me levou exatamente nesse restaurante, e foi aí que você viu pessoalmente? Foi a primeira vez, minha mãe colocou uma câmera escondida, é sério? Minha mãe é muito divertida, tinha isso já na época, ela colocou, é, uma câmera escondida, porque todo mundo, no restaurante? Não, não, em casa, quando ele foi me buscar, porque todo mundo da família queria saber como ele era, né? Gente, quando eu abri a porta, o que você achou? E eu vi ele lá embaixo me esperando na rua, eu não acreditei, ele é lindo mesmo! E o pior é que eu passei todo o tempo me arrumando, e um dia conversando com ele, quem se lembra do nosso primeiro encontro? ah, eu só lembro do barulho, toque, 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 dessa sandália, não acredito! Então realmente, assim, o Gustavo foi um presente, eu lembro de levá-lo à casa dos meus tios, eu tinha um tio que já está no Senhor, muito querido, muito inteligente, e sentado, assim, na mesa de comida, ali minha tia sempre reunindo todo mundo à mesa, a experiência da mesa lá da família Baladão é sempre na casa da tia Damares, e aí meu tio Hélio virou, falava pouco, e o Gustavo sentado à mesa, e os outros que eu já tinha levado candidatos, já tinham passado para aquela mesa. Eu lembro de nem dia do meu tio, finalmente levantando a cabeça e falando assim, agora sim. Finalmente, né Ana? Finalmente, né Ana? Ele era apaixonado com o Gustavo, porque o Gustavo é um homem muito centrado, um homem muito inteligente, e ele dedicou todo esse brilhantismo à palavra de Deus, e Deus precisa de todos os tipos de pessoas evangelizando, né? E existem pessoas que precisam de pregadores realmente assim, letrados, né? Com sabedoria e conhecimento. Sim. E o Gustavo, ele alcança essas pessoas, ao mesmo tempo, ele prega tão simples, ele conta que teve um elogio que ele recebeu que foi o pior de todos. Um dia, o irmão chegou para ele no final de um culto, ainda no início, né? Do Micec, a gente já tem mais de 25 anos de ordenação pastoral, nós somos ordenados no nosso casamento. 24, é, 24 anos. Mas ele já servia antes, né? Como seminarista. Aí, esse homem chegou para ele, pastor, gostei demais do seu sermão, gostei demais. Ah, eu amo quando o senhor prega, porque assim, o senhor usa aquelas palavras tão bonitas, eu não entendo nada. Não tem nada mais do Espírito Santo que é lindo. Eu não entendo. A Gustavo disse que a partir desse dia, ele intencionalmente começou a tentar simplificar ao máximo, mas isso também está o brilhantismo, né? Então, ele é esse homem maravilhoso, um pai maravilhoso para os nossos filhos, nós somos muito felizes, já vivemos muitas coisas, mas acho que vai ter que ser em outro podcast para falar outra história. Vocês estão há 20, 24 anos, juntos. Juntos de casamento, 26, junto com o namoro. O diante do trono, você, o grupo em si, foi basicamente na mesma época? Exato. Eu falo, a gente comemorou 25 anos de ET, é 25 anos do Gustavo na minha vida. Uau! Isso também é importante falar, porque às vezes moças que têm muitos sonhos, assim, para realizar, não apenas a construção de uma família, ou estar ao lado de um homem, elas precisam se entregar a um homem que vai dar asas e não que vai podar. Então, o diante do trono não existiria se não fosse o Gustavo na minha vida. Se ele não tivesse apoiado ali, sustentado ali. Todo esse tempo, me impulsionado, quantas vezes eu quis parar, e ele sempre me impulsionando, falando do dom, do chamar, da vocação de Deus na minha vida. Como veio a ideia do grupo? Ah, foi bem legal. Como eu falei da minha restauração, comecei a compor, a gente já vivia tempos de louvor muito especiais na nossa igreja local. E tinha um grupo já pronto, assim, de músicos bem treinados pelo maestro Sérgio, pelo Robinho, maestro na parte vocal. Então, a gente já tinha essa base que até o Kevin Jonas, quando veio, ele percebeu e nos encorajou e nos encaminhou como fazer acontecer. Então, não surgiu do nada, já tinha uma base de experiência ali. e o meu pai, ele tinha ido para a Índia para sondar, espiar a terra que a gente fala, com alguns outros pastores e membros da igreja, empresários, para conhecer um campo missionário, para começar a fazer algo como igreja. Mas não tínhamos um trabalho da nossa igreja no campo. E ele voltou com uma certeza, que ele queria trabalhar com o tráfico humano. Na época, a gente chamava prostituição infantil. e ele tinha visto uma menina debaixo de um caminhão com o motor ainda quente, julgada, o caminhão parou ali, na zona de prostituição, uma das maiores do mundo, chamada a Zona da Luz Vermelha, Red Light, em Mumbai, com mais de 350 mil mulheres que trabalham ali. E aquilo ali é um formigueiro de entre-sai, as crianças nascem e crescem ali com suas mães. E ainda existe isso, da mesma forma. Da mesma forma. E Mumbai é só uma das cidades, tem muitos lugares. E eu não conheço a história de outros países, mas eu imagino que seja muito semelhante. Porque o cristianismo é que muda a sociedade. Os direitos humanos, eles são fundamentados na Bíblia. É na Bíblia que o evangelho é no cristianismo, não é nem no judaísmo, mas no cristianismo. Porque o cristianismo, ele fala o quê? Diante de Deus não existe cor, não existe raça, classe social, escravo livre, só somos todos iguais. Então, os direitos humanos, eles são sempre inspirados pelo cristianismo. E aonde os missionários cristãos chegaram é que foram mudando as culturas. Por exemplo, na Índia, o primeiro missionário cristão que chegou lá, William Carey, ele morreu ali, sua esposa adoeceu ali, eles deram a vida ali. ele foi quem mudou a lei na Índia que fazia com que a viúva tinha que ser queimada para morrer junto com o marido. Se o marido morresse de qualquer coisa, ele jogava ela numa fogueira para ela ser enterrada com o marido. Uma loucura. Hoje, para nós, é uma loucura. Naquela época, eles entendiam o que fazia sentido. Então, os direitos da mulher, os direitos da criança, o direito do bebê no ventre, quem que defende? O direito dos mais necessitados, os mais vulneráveis, seja de um trabalhador, contra um trabalho escravo, os direitos humanos, eles são defendidos com base no cristianismo e é a cosmovisão cristã que muda o mundo. Então, meu pai, ele voltou de lá com esse desejo de implementar esse trabalho de resgate de prostitutas, começando com uma casa para crianças. E não tínhamos o dinheiro e a gente já tinha algumas obreiras, a Imaculada e a Luciene foram as primeiras obreiras que disseram eis-me aqui, queremos ir. E ele falou, filha, você está chegando nessa viagem, você tem as músicas, nós vamos gravar esse CD. Falava CD na época, hoje fala álbum, nas plataformas digitais. Aí, falou, nós vamos gravar, nós vamos vender essas músicas e você vai sustentar com esse dinheiro o envio das primeiras missionárias. foi assim que nasceu o Diante do Trono, juntando a música e missões. E aí eu volto lá atrás, essa é a Ana, essa sempre foi a Ana. Eu não fui uma missionária, não sou uma missionária do jeito que eu achava que eu ia ser, eu estava pronta para ir para uma tribo, eu estava pronta para ir para a África, para doar minha vida num país difícil, mas o Senhor me fez uma, novamente a Ana ali com 17, para fazer o vestibular. Eu entendi isso depois, ergar a voz, para mim é ergar a voz, é cantando, a favor dos necessitados, a favor dos que sofrem, a favor dos que não têm direito algum. Então, eu cumpro tudo que o Senhor me falou, Ele tem feito na minha vida e eu cumpro esse chamado de uma forma tão diferente da que eu imaginava e eu acredito que essa nova geração também vai fazer coisas que nós ainda não vimos, que não existe nenhum referencial, eles vão abrir um caminho novo, porque eu não tinha um referencial, eu não tinha quem fizesse o que eu fazia, eles também vão fazer coisas novas, eu acredito. amém. Ele foi direcionando, né? Cada detalhe. Cada detalhe, um toque de amor, tem música para tudo. Se pudesse, minha vida era um musical, eu cantava de inteiro, falando, falando e não cantando. vocês nunca pensaram em fazer um filme musical? Ah, você pode me ajudar, se você que entende. eu ia amar. Eu falo assim, por exemplo, quando a gente veio morar aqui no sul da Flórida, nossos filhos tiveram contato com as escolas que valorizam muito as artes. Então, o meu filho, o Isaac, como ele escolheu a área de artes, ele foi na Broadway, a própria escola ele fez caravana, a aula de teatro na escola e uma escola cristã, musicais muito lindos. Ele participou com produções, ele estava aprendendo a fazer cenário. Falei assim, gente, se eu tivesse crescido aqui, eu acho que eu ia ser uma atriz. Porque na minha época, crente não podia fazer essas coisas, né? Hoje eu fico tão feliz de ver todas as artes sendo usadas para a glória de Deus, ainda com muita dificuldade. Eu quero até aqui honrar e dizer para todo mundo prestigiar a Geovaneci, a Companhia Rema, todas as iniciativas de arte dentro das igrejas, de fora das igrejas também, porque realmente eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Se um dia acontecer, a gente tem um musical que foi feito para comemorar os 20 anos do Diante do Trono, está nas plataformas e foi um sonho também para eu honrar esse grupo musical que existiu antes do DT, que é o Coral El Chamar. Então o pessoal pode procurar o Coral El Chamar, que El Chamar é um dos nomes de Deus, o Deus que ouve. Ele se revelou assim para Agar, é um Deus que ouve. Ela no deserto, o menino ali quase morrendo, o anjo falou assim, Deus ouviu o choro da criança. Então ele foi chamado El Chamar, e ali eles reuniram um medley de celebração, um medley de guerra, um medley de adoração, um medley de cura, um medley de entrega. Então tem vários medleys e os corais podem fazer esse musical. Agora, outro passo aí, seria aí uma grande produção com roteiro mesmo, né? Seria lindo. Que lindo, né? Quem sabe, eu não vou ser atriz, mas eu vou ver a nova geração sendo, né? Que lindo. De toda a trajetória, assim, do Diante do Trono, quais foram os momentos que você se lembra que mais marcaram ou que tiveram, assim, uma presença especial, algo que aconteceu? Eu sei que são tantos, assim, mas... Sim, escolhi algum. Eu vi a glória de Deus tomar conta de tudo. Sabe? Não eram, assim, eventos de apresentação, de performance. O ponto que não importava o número de pessoas e podia ser em praça pública, pessoas ali que estavam passando, pessoas não crentes. Chegava um ponto, parece que a gente conseguiu, assim, construir um ambiente que atraía a presença manifesta de Deus, que atraía a presença do Espírito Santo a ponto dela ser inegável, que ficava algo assim parecendo denso, uma atmosfera densa da presença dele que todo mundo podia sentir. Inclusive, a palavra glória no hebraico, no original, significa peso, porque é algo pesado que você sente que te leva aos joelhos. A gente não consegue, muitas vezes, ficar de pé. Esse é o ápice, esse é o momento em que você fala Deus está aqui. E as pessoas se rendem ali, elas têm suas próprias experiências com o Senhor. Então, esse servir que a adoração proporciona, que o Ministério da Música, das Artes, proporciona para aquelas pessoas, eu vi acontecer algumas vezes da gente perder o controle totalmente. Não dependia mais do que estava sendo tocado lá na frente, do que estava sendo falado ali no microfone. A glória de Deus tomava conta de tudo. Eu vi paralítico andando, cadeira de roda saindo da última arquibancada e o povo passando com ela por cima ali das mãos. Eu nem tinha orado para pessoas serem curadas. Eu vi coisas acontecendo, pessoas vindo contar testemunhos de eventos que eu ministrei, mas que não tinham nada a ver comigo ou que eu tinha falado para ser feito, sabe? E conversões em massa. Eu me lembro de estar assim, né? Eu sou do tempo em que não existia um evento de prefeitura com a música gospel. E aí eu lembro que numa vez num evento de prefeitura assim, praça pública, aí não é uma igreja, não é uma conferência, não é um evento evangélico, então você não sabe quem está ali. Eu fiz o apelo depois de algumas horas de louvor e algumas palavras e todo mundo parecia que tinha levantado a mão, mas era uma multidão. Aí eu falei, não, gente, vamos abaixar a mão. Aí eu repetia, deixa eu explicar novamente, repetia o que significava aquele momento e todo mundo levantava a mão de novo. Eu falava de novo porque mal podia acreditar. Eu não sei se essa nova geração já provou essa densidade da presença de Deus, que demanda você saber construir esse trono pra ele. Não é só colocar uma playlist de favoritas do YouTube uma atrás da outra e fazer um repertório. É você realmente buscar um direcionamento e você ser sensível também ali naquele momento pra falar o que você precisa, pra mudar o seu plano, pra se render, pra ter calma. Hoje as coisas são muito cronometradas, né? E tem um formato. Ah, pra ser uma adoração legal tem que ser assim, a roupa assim, a luz assim, a parede assim, o som assim. Tá tudo muito engessado e Deus não se limita. Sabe? E essa busca antes também. Eu acho que a gente tinha uma vida de muita busca. A gente só vivia de jejum. A gente vivia de voto, né? De deixar alguma coisa que a gente gostava de comer ou de vestir ou de fazer para nos lembrar da nossa consagração. Eu acho que tudo isso refletia na manifestação da glória também. Eu vejo, né? Vídeos e testemunhos de pessoas que viveram essa época e realmente elas falam que era muito mais forte e palpável, né? A presença de Deus nos lugares, nos cultos. hoje, como você percebe esse esfriamento, assim, você acha que o porquê se chegou a esse ponto? Sendo que a gente tem exemplos, a gente tem pessoas, você acha que as pessoas foram cansando de ter que deixar de lado as coisas do mundo? Foi aqueles que deixaram, né? Porque não é o seu caso, mas talvez por algum momento você tenha sentido cansada, talvez, do ministério. Você pode até falar sobre isso. Você acha que o porquê foi de ter deixado de lado alguma coisa, alguma prática? Foi o próprio compromisso com o ministério que talvez foi deixando de lado a comunhão com o Cristo? Onde você percebe isso? Eu acho que tudo isso que você falou podem ser respostas, mas tem uma resposta, assim, que não é muito agradável de se dar. Mas eu me lembro dessa história, porque quem não conhece a história, repete, faz de novo. Quem não conhece o passado, os erros que já aconteceram no passado, está fadado a repeti-los, né? Então, o Gustavo, como lê muito, é muito estudioso, ele sempre me conta as coisas, e aí eu fico parecendo mais inteligente, mas foi ele que me ensinou. e ele conta, né, de um homem de Deus que visitou Roma, né, e Roma estava, assim, tão rica, né, e falaram para ele, se eu não me engano, foi Agostinho, tá, mas eu sempre confundo os nomes, e falaram, olha, Agostinho, olha como que a nossa igreja agora é rica, olha como a nossa igreja agora é poderosa, olha quantos bens, quanto ouro, né, olha quanta riqueza, ele falava assim, é realmente, agora a gente já não pode dizer, né, não tenho prata nem ouro, mas a gente também não pode dizer, levanta e anda. Então eu acredito que na prosperidade financeira, muitas pessoas perderam o poder de Deus, e infelizmente, nós seres humanos somos muito tendenciosos a viver isso, é na hora da necessidade, que a gente busca mais a Deus. Então quando você já tem tudo, você já tem uma cadeira confortável pra sentar, você já tem um ar-condicionado na igreja, o lugar é agradável, né, as pessoas elas vão deixando, sabe, de servir por amor, de servir com sacrifício, é tudo no meu conforto, tudo no meu comodismo, e o evangelho vai sendo ajustado pra caber naquilo que nos importa, naquilo que nós gostamos. Então não é mais esse evangelho de renúncia, não é mais o negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz e me siga, mas é, Deus quer que você seja feliz, e aí você começa a justificar seus pecados com essa adaptação da palavra de Deus. E isso já tem resultado comprovado em outras partes do mundo que hoje são países pós-cristãos, aonde é quase que um ciclo, né, o evangelho ele vem num momento de crise, o avivamento, ninguém controla, ninguém marca a data, você pode até fazer assim, olha, conferência de avivamento, data tal e tal, não garante que vai ser avivamento, porque avivamento, a gente estuda as histórias dos avivamentos, ele invade a terra de uma forma inexplicável e nada controlável, ele rompe com todos os protocolos, mas ele deixa resquícios, né, de transformação de vidas, e aí transforma a sociedade, transforma a cultura, aquilo tudo vai sendo mudado, pega a Inglaterra, por exemplo, nos tempos de John Wesley, né, foi um avivamento de multidões se convertendo com a presença de Deus de uma forma tão pesada que nas fábricas as pessoas paravam de trabalhar chorando por causa da presença de Deus, e ali nem era uma igreja, né, e eles iam para ouvi-lo e as pessoas eram salvas, houve tanto avivamento ali que as fábricas elas tiveram problemas, as minas de carvão tiveram problemas, né, porque empregavam muitas crianças, então a justiça social começou a ser feita, os donos, né, de cavalos, eles não conseguiam mais mandar nos seus animais, porque antes eles falavam muito palavrão, e os animais eles foram acostumados a obedecer aos palavrões, aqueles homens pararam de falar palavrão, olha quanta coisa, nasceram os hospitais, nasceram os orfanatos, como frutos daquele avivamento do tempo de John Wesley, e então a Inglaterra ficou com todos os benefícios éticos e morais, mas quando a prosperidade chegou, eles abandonaram o negue-se a si mesmo, abandonaram o verdadeiro evangelho e ficaram só com os benefícios, porque o protestantismo ele faz parte da prosperidade, os países mais prósperos do mundo, com mais justiça social, inclusive, eles têm todos um fundamento protestante e todos eles são frutos de avivamentos, mas o que que acontece no Brasil, nós estamos mais ou menos nesse caminho, né, vivemos avivamentos ou vivemos invasões do céu na terra que transformaram muitas vidas, multidões sendo salvas, né, eu participei desse tempo com o privilégio, né, da graça de Deus, não tem a ver comigo, era a minha vez quando isso aconteceu, de multidões vindo para Jesus, nascendo de novo na época de precisar de ti, nos braços do pai, águas purificadoras, né, então muitas, muitas, muitas gente sendo salva, na nossa igreja eram 3 mil conversões por mês, nossa, durante 2 anos, então a presença de Deus estava lá na avenida, na frente da igreja, fazendo as pessoas descerem do ônibus e procurar a igreja sem saber o que tinha ali naquele prédio e interromper os cultos perguntando que horas que eu posso, eu quero ir na frente, entregar minha vida para Jesus, sabe, então não tinha luz, não tinha estratégia de ambiente, não tinha nada muito programado, era naquela simplicidade e Deus fazendo, ninguém queria nem ir embora dos cultos, os cultos não eram chatos, porque a presença de Deus estava ali e aí o que que acontece, hoje a gente vai tendo as igrejas colhendo frutos desse crescimento, mas esse crescimento ao mesmo tempo vai esvaziando, esse conforto ao mesmo tempo vai esvaziando o evangelho, a gente vai ficando com os benefícios daquelas mudanças, daquela transformação, hoje a gente tem crentes em todos os níveis sociais do Brasil, quando eu me lembro antigamente a gente tinha crentes só nas camadas mais simples da sociedade, hoje nós temos pessoas influentes, tudo é muito bom, mas ao mesmo tempo é um grande perigo, no império romano, quando que os crentes pararam de ser perseguidos? Quando os ricos e os políticos começaram a se converter ao cristianismo, eles tiveram o poder de influência para mudar as leis, mas aí o que que aconteceu? Eles mudaram tanto as leis que aí ser crente virou benefício, não precisava nem pagar mais imposto, o tanto de gente que converteu você imagina, né? Então quando o ser crente no Senhor Jesus, ser um cristão começa a se tornar uma coisa boa para as pessoas e não mais algo que custe a elas algum, aí o evangelho começa a ser esvaziado e eu acho que esse é o grande perigo das nossas igrejas no Brasil hoje. Que acaba virando um título, né? As pessoas buscando uma promoção, um título é... Um status. É isso. Hoje ser pastor virou profissão no Brasil. Eu ouvia falar disso na Alemanha, que na Alemanha os pastores faziam seminário teológico mesmo sendo ateus. Um pastor ateu era só uma profissão. e no Brasil infelizmente a gente vê pessoas que não têm nenhum coração pastoral assumindo essas posições e ferindo muitas ovelhas. Mas eu tenho que falar que tem muita coisa boa acontecendo no Brasil. Eu amo. Eu falo assim que nesses anos todos de estrada, Karina, eu fui muito poucas vezes em lugares ruins. Sabe? Eu fui poucas vezes porque eu sou muito protegida. Eu vou aonde eu tenho recomendação, eu vou aonde eu sei que aquelas pessoas têm um caminho de seriedade e quando o Senhor me permitiu estar em alguns lugares esquisitos Ele sempre me usou. Foi só para te mostrar, está vendo isso aqui? Você pode ser usada até aqui, mas... Não, e me usou para quebrar aqueles altares porque eu acho que Deus usa a gente mesmo assim a gente vira uma leoa quando o Senhor ruge. Sim. Posso te contar uma? Conta. Gente, uma pessoa falou para mim assim, Ana, eu estive numa igreja, uma igreja bem diferente, sendo estranha não, mas eles estão querendo te levar lá e eu gostei, apesar de ser muito diferente da gente, eu gostei e eu pensei assim, ah, o corpo de Cristo é diversificado, né? Então, Jesus não é só do meu jeito, eu vou lá, já que teve essa recomendação. Aí eu fui nessa igreja, Gustavo, na época a gente ainda não tinha plantado a igreja diante do trono, no sul da Flórida, né? Hoje a gente já está com mais de 40 igrejas na África, a igreja tem crescido muito missionária, né? E aí ele podia viajar comigo, então a gente foi juntos, até porque ele queria ver essa questão teológica dessa igreja que parecia meio diferente. E a gente realmente não viu nenhuma heresia, só aconteceram umas coisas esquisitas, tipo o quê? Por exemplo, o pastor dava umas palavras de conhecimento e a gente segurava para não rir, porque ele falou, por exemplo, tem um homem aqui com três sacos escrotais, Deus quer curar esse homem. Falei, não, não é possível que alguém vai levantar a mão e vai vir aqui na frente e receber oração. Você acredita que foi o homem lá na frente? Gente, eu nem sabia que esse tipo de coisa existia. Gente, eu sei, gente, que ele falou que tinha uma mulher grávida, que o bebê tinha morrido, que ela já tinha recebido esse diagnóstico, mas que Jesus ia ressuscitar o bebê e que a mãe ia sentir a criança mexer de novo. Aí apareceu, claro, uma mulher bem barriguda, chorando muito e tal, aí os obreiros dessa igreja foram lá orar e tal, Jesus cura todas essas coisas, pode ser verdade e tal, enfim, tá bom. E a gente que tinha feito louvor, então eu não tinha visto muito assim a questão das músicas deles e não teve pregação, teve mais essa coisa de orar pelos enfermos. Aí passou um tempo, passaram uns dois anos, eles me convidaram pra ir num evento num estádio e era lá em São Paulo. Eu não tive nenhum outro contato com eles porque eu não gosto de fofoca, eu não consigo aceitar que existe ministério de fofoca nas redes sociais, gente, isso é do inferno. Aí, sabe, eu não tava sabendo muitas coisas, mas parece que já tinham muitas coisas esquisitas vindo à tona e aí o pessoal começou a escrever pro nosso ministério. Como que a Ana vai nesse evento? Não é possível que a Ana vai nesse evento? Aí eu falei assim, gente, o que que tem nesse lugar? Eu fui, eu vi que era diferente lá na tal igreja, mas eu não vi nada demais com meus olhos, eu não vi, né? Aí, os comentários começaram a chegar muito perto da data da viagem, então não tinha sido com antecedência tipo pra gente pesquisar e pra gente cancelar e tal, eu fui. Nisso, a Zenete foi comigo, porque Deus é misericordioso, no início do dia do trono ela estava sempre comigo, né? Mas agora eu falo que o Ministério de Intercessão de Oração no Brasil é uma das coisas mais lindas que eu vejo, das coisas boas que tem no Brasil, né? Como a Igreja Brasileira ora e tem crescido esse movimento de oração, isso é lindo. Aí ela foi comigo, ela ficou lá orando e a banda também foi tocar comigo e eu fiquei no cantinho, e antes de mim o pastor dessa, nem gosto de falar pastor, o homem lá que era líder dessa igreja aí começou a falar, o evangelista que passou por aqui nessa mesma conferência, ele orou por todos esses lencinhos e se você quiser ser curado é só você comprar um lencinho, vou falar um valor aqui, não lembro, por cem reais que você leva esse lencinho que vai curar a pessoa que está doente lá na sua casa. eu fico sempre tentando ver o melhor nas pessoas, tá? Eu falei assim, ai meu Deus do céu, me deu um frio, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, não é, tá bom, né? Na Bíblia, os lenços do apóstolo Paulo duravam sempre. Aí eu, não, mas ele não vendia lencinho, não, não, isso não estava certo, isso não estava certo. Aí foi me dando uma agonia, o que que eu faço? Eu comecei até a passar mal. Meu Deus, você falou, onde eu estou? Onde que eu estou? e aquela multidão parecia uma multidão muito carente, muito pobre, dava para ver as pessoas, muito simples mesmo. E os diáconos passando com aqueles cestos cheios de paninhos e levantando, as pessoas levantando as notas de dinheiro e eles dando o lenço. E outras pessoas que não tinham dinheiro queriam o lenço e eles não davam. Aí menina, eu fiquei tão transtornada, falei, parecia até Eliseu. Eliseu chegou lá diante do rei de Israel e do rei de Judá, que era o povo de Deus dividido em dois reinos e eles queriam que ele orasse, profetizasse e desse uma direção para uma guerra que eles iam enfrentar juntos. E aí ele estava muito transtornado. Ele falou assim, deixa eu me sintonizar, deixa eu acalmar minha alma aqui. Ele falou, traga um tangedor. Aí quando o tangedor começou a tocar, ele ouviu o Espírito e falou assim, diz o Senhor, faça um vales nesse vales sem cheirar de água e tal. Aí eu falei assim, Senhor, eu preciso te ouvir, eu preciso me acalmar. Aí quando eu me aquitei, me acalmei, aí eu ouvi claramente o Senhor falando assim para mim, faz tudo o que eu te mandei. E como sempre, eu posso cantar a vez de ti toda vez, eu posso cantar me ama toda vez, se o Senhor assim pedir. Mas cada vez é a única. Eu preciso da direção do Senhor para aquele momento de adoração. Então eu tinha já feito lá o repertório, eu estava tudo planejado e tal. Então eu falei, faça tudo o que eu te falei. Então eu fui fazer tudo o que o Senhor tinha me mandado. E ministrei, ministrei, porque logo depois era eu. Depois desse momento depois eu me ensino a você. Falei, ainda vão me associar com isso aqui, já levei tanta pedrada. Antigamente não falava cancelamento, mas eu já sofri vários. Então, aí eu falei, meu Deus do céu, vão me associar com isso aqui. Mas ele falou, faça tudo o que eu te falei. Aí eu fiz o louvor, Karina, quando chegou na última música, que inclusive eu acho que era me ama. Eu sinto, eu literalmente eu sinto como um vaso, que eu sou um vaso, vamos imaginar um vaso, usa santa imaginação, cheio de óleo. Quando eu derramar a última gota, eu sinto, cumpri. E às vezes já aconteceu, deu acabar a minha parte, muito antes do que eu imaginava, eu não fico enrolando. Mas eu cheguei na última música, eu cheguei no final, cumpri. Quando eu senti assim, eu esvaziei, entreguei tudo, eu percebi, o leão, o Senhor, se manifestou ali atrás de mim. E ele veio aqui para o meu lado. Ele se manifestou espiritualmente, eu percebi assim como um leão muito grande, só que aí de repente, vou falar para quem crer, porque eu já levei muita pedrada mesmo, ele entrou dentro de mim. Eu senti uma ousadinha me dominando. E no relógio que estava sendo televisionado, eu tinha uns três minutos mais ou menos. Gente, quando ele entrou dentro de mim, eu abri a boca, sabe aquela coisa, abre a tua boca e enxerei, que Jesus falou para a gente não ter medo quando a gente estivesse diante das autoridades, que ele nos daria o que falar? Eu comecei a falar, eu comecei a falar e comecei a falar, olha, não é lencinho ungido pelo evangelista tal que te cura, não é o dinheiro que você pagou nesse lencinho que vai te curar, você não precisava nem, eu comecei a falar, depois dá até para resgatar aí na internet, nem sei o que eu falei no dia, mas eu desconstruí tudo aquilo e comecei a falar, é o sangue de Jesus que foi derramado, é pela graça que nós somos salvos, e eu comecei a falar, não sou eu, não é a oração do fulano, do ciclano, do líder aqui, falei o nome dele, sabe, eu fui bem ousada mesmo, forte e corajosa, e fui falando, 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 sem pensar, saí do espírito mesmo, fui falando, 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 ministrando, ministrando e tal, 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 acabei, quando eu acabei, né, era o meu tempo, eu saí, quando eu saí, a Zenete, vambora, ela me pegou, eu lembro que tinha um pequeno camarim, eu só entrei assim, dei um tchau assim, de longe, pro pessoal, ela me levou, o mesmo motorista que nos trouxe, o taxista lá, tava nos esperando, nós entramos, filha, e ela orando, filha, vambora, vambora, ela falou que quando eu comecei a falar, eles ficaram, foi um transtorno, eles queriam desligar o som, começaram a correr, gritar, mas não conseguiram, e eu cheguei ao fim do meu recado, e eu dentro do taxista, eu vou chorar, eu orando em línguas também, porque eu tava muito movida, comovida mesmo no espírito, né, eu gosto quando a gente lê nos evangelhos, né, fala Jesus, né, é, é, movido de compaixão, ou, né, comovido no espírito, então a gente sente isso, até eu me acalmar, aí depois a gente começou a rir, né, depois a gente começou a rir, e, e aí depois eu comecei a receber as notícias da minha equipe, né, no telefone, do bafafá nas redes sociais, e na, na internet, na transmissão, por quê? É isso aí, glória a Deus, é por isso que a Ana foi, agora a gente entende, por que que a Ana foi? Então assim, eu já tive em uma outra igreja também, no início do nosso ministério, que eu falei, se nunca mais volto nessa igreja, porque, tudo que não é igreja católica, eles falam que é igreja evangélica, mas não é, gente, não é, tem muita mistura, o Brasil tem muitas seitas, muito sincretismo, né, seita, geralmente, tem algumas características, pode chamar igreja, mas se ela fala que ela é a única certa, se ela afasta a pessoa da família, e se ela impõe, né, um peso, Jesus falou que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, se a pessoa se torna uma religiosa, uma religiosa, uma pessoa religiosa pesada, isso não é uma igreja, então, assim, eu tive poucas experiências em não igrejas, a maior parte das minhas experiências tem sido maravilhosas, um povo lindo, pode ser diferente, não é todo mundo igual, mas é um povo lindo, sincero, que ama a Deus, e eu estou muito feliz, porque quando eu saí do Brasil, eu tinha assim, um pouco de peso, de culpa, mas Deus, você está me tirando do Brasil, né, antes eu queria ser missionária fora do Brasil, o Senhor me chama para o Brasil, aí eu fico aí, até os 40 anos, agora que eu tenho tanto amor pelo Brasil, me doei por esse país, com tanta intercessão, atos proféticos e tal, agora o Senhor me tira, eu não quero ir, o que vai ser do Brasil? Ah, Deus não precisa de Ana Paula, Deus não precisa de Ando Trono, Deus não precisa de ninguém, e Ele tem levantado os fiéis, eu fico maravilhada com o que Deus está fazendo no Brasil, Ele é a nossa bandeira, e Ele está em todo canto, e nós somos na família, só mais umas irmãs na família, e nós vamos passar tão rápido, e Ele é eterno, com certeza, com certeza, Ana, você também teve um grande desafio na sua vida, que foi a maternidade, verdade, tantas mães, futuras mães, mulheres que desejam ser abençoadas com a maternidade, e eu soube que você teve uma igreja orando por você, como foi passar por essa espera, se manter com fé, até você receber os seus milagres? Olha, eu cheguei a fazer acompanhamento de ovulação, cheguei a fazer ultrassom para saber se eu ovulava, se eu liberava óvulos, por causa dos ovários polimicrocísticos, mas eu já tinha tantas promessas de Deus para os meus filhos que viriam, que eu também já tinha mais experiências de ver a fidelidade de Deus, então isso sustentava a minha fé, mas eu tinha momentos de fé abalada, tinha momentos de dúvidas. Por quanto tempo, desde que você, que eu descobri a esterilidade, eu logo que me casei, eu queria engravidar, o Gustavo me deu um gatinho. Ela falou, vamos esperar. Usa seu instinto materno cuidando desse bicho. Vai com a mamãe, vai com a mamãe. Ela chamava Gracie Mercy, e eu era acordada de manhã pela Gracie Mercy, né, e ela me lambia, fazia barulhinho ronronando, aí eu falava assim, Deus, até quando que eu vou ser acordada por um gatinho? Quer ser acordada por um bebê, precisando de mim? E eu sempre sonhei, a minha família sempre foi o meu maior sonho. E aí, depois que o Gustavo aceitou que a gente parasse de usar contraceptivo, levou um ano para eu ir ao médico, porque dizem que um ano é super normal, né, você não engravidar. E eu lembro que eu fui ao médico e ele falou assim, primeira coisa, conta como é a vida de vocês, né, o que vocês fazem, quando eu contei das viagens, o Gustavo também pastoreando, cuidando desses missionários que a gente tinha treinado, enviado e sustentava e pastoreava. Então, ele falou assim, olha, vocês sabem como que se fazem os bebês? Vocês precisam estar juntos no mesmo lugar no mesmo dia. Olha a minha vida, cada um está no centro. Então, muito do atraso também pode ter vindo disso, né, que cada ser humano é um milagre, não existe um ser humano que não seja um milagre, porque numa mulher fértil, que tenha relações íntimas todos os períodos férteis do ano, ela tem a probabilidade de fecundar quatro vezes no ano, quatro dias no ano. E essa fecundação ainda tem que fixar no útero, tem que ir pra frente, né, então todo ser humano é um propósito de Deus. E aí nós levamos cinco anos, cinco anos até que, quando a gente ia partir pra fertilização in vitro, eu não tenho nada contra isso, eu acredito que nós, crentes, precisamos quebrar todos esses tabus que a gente não pode, a não ser que seja uma convicção pessoal, porque a pessoa não quer, ela quer um milagre que não passe pela medicina, porque a gente sabe que até a fertilização in vitro, muitas vezes não consegue trazer um filho, né, ela também é um milagre na fixação, no ir pra frente da gestação. Sim. E quando a gente tava indo partir pra isso, antes que eu precisasse fazer, eu engravidei do meu primeiro milagre. e eu tinha ido pra Indonésia e um homem me encontrou na escada de uma conferência lá, que eu fui pregar, tinha umas 300 nações ali, era muita gente, o mundo inteiro tava ali. E eu não sei de qual nação aquele homem era e tal, eu só sei que ele me encontrou na escada, ele me parou e falou em inglês assim, você sabia que Deus espera o espermatozoide certo do homem e o óvulo certo da mulher para trazer ao mundo exatamente a pessoa que ele planejou? E o homem continuou a escada fora. Eu parei de saber chorar, porque tudo que eu queria era engravidar. E você sabe que o homem, ele tá sempre produzindo novas células, né, do espermatozoide. A mulher não, ela tem uma fila de óvulos, né, que vão sendo liberados. Então, eu entendi o senhor me falando, eu estou esperando a célula certa de vocês dois, no tempo certo, para trazer ao mundo a pessoa certa. Então, não tem atraso pra Deus. Que lindo, né? E assim, o meu primeiro milagre veio o Isaac, né, e eu já tinha tudo, eu tinha o choval todo pronto, o quartinho dele era um quartinho de oração, mas era um quartinho que só tinha as roupinhas dentro do armário, não tinha nada, só minhas almofadinhas lá de orar. E aí, aquele meu lugar de dor, né, de dúvida, de medo, de tristeza, se transformou num lugar de alegria, porque Isaac significa riso. E eu já vinha passando várias coisas que, eu enfrentei a depressão, muitas vezes, ao longo dessa minha jornada. E eu lembro do senhor falando assim, eu quero que você ria toda vez que o seu filho ri. E a gente sabe como os bebês são risonhos, né, a gestação dele foi muito feliz, né, foi uma realização muito grande. Falo que eu passava mal feliz. Falava, meu Deus, eu sou feliz, estava passando mal. Mas, quando ele nasceu, eu tive duas experiências muito fortes pra falar do meu segundo filho. Primeiro foi ele, deitei ele no berço, depois de cuidar dele, ele estava ali dormindo, e era uma irmã de Londres, que eu não sei ainda quem é. E ela me ligou e falou assim, olha, eu quero pedir desculpas, porque eu precisei ir atrás do seu telefone pra te entregar um recado. Aí ela falou que o senhor mandava me dizer que eu não teria filhos, mas o senhor quis me completar a minha alegria, e meu caminho era muito longo, mas, por isso, o senhor mandava me dizer, toma esse menino nos braços e vai. Na mesma hora que eu estava fazendo aquela oração. E aí, assim, tem sido, o Isaac, com quatro meses, fez a primeira viagem internacional dele, pra onde? Pra Londres. Onde? Falei, meu Deus, o Mundo Espiritual é muito lindo, muito conectado. E aí, quando ele também era recém-nascido, o Gustavo estava na Índia, inclusive, pra o nosso projeto missionário lá, e eu fiquei na casa dos meus pais, e mamãe montou um quartinho de neném pros netos, né? E o Isaac era o primogênito dos netos também. Então, ele estava também lá comigo, no quartinho, e eu compus uma música, eu compus muito, amamentando o álbum Criança Diante do Trono, Arca de Noé, nasceu todinho na cadeira de amamentação do Isaac. E aí, eu compus uma música com o Isaac, na casa da mamãe, que se chama Mudaste meu pranto em festa, que diz assim, né? Mudaste meu pranto em festa, Em lugar da tristeza, me deste dupla alegria, em vez de vergonha, honra, e um novo nome de vencedor, de rejeitado que eu era, agora me chama, cidade não deserta, ruínas restauradas, onde há dança e brados de louvor. São vários textos de Isaías, né? Eu gosto de cantar a palavra. Tem gente até que brinca, assim, que no início, né, de conhecer a Bíblia, e conhecia o Diante do Trono, eu falava, nossa, isso aqui não é da Ana Paula, não, isso aqui é versículo vivo. Então, quando o Senhor me deu essa música, me veio uma impressão, me deixou dupla alegria. Me veio uma impressão, assim, eu guardei aquilo lá no fundo, que eu ia ter um segundo filho. Então, quando o Benjamim veio, eu estava em Jerusalém. Eu amo Israel. Ai, que lindo. Dá uma saudade, né, agora que não está dando para ir muito. Orando pela paz, né? Ai, que lindo. E eu estava lá, e o Gustavo, eu sempre comprava exames de gravidez. Sempre comprava. E sempre dava negativo. O único que ele comprou, deu positivo. Aí eu cheguei no quarto, né, era uma conferência, que eu sempre participei lá. Cheguei no quarto do hotel, a Isenete estava com o Isaac pequenininho, brincando, nos jardins. E eu cheguei no quarto, e tinha uma rosa, e tinha um teste de gravidez. E aí eu falei, que é isso? Ele falou assim, você está muito esquisita. E era o Benjamim. Aí eu lembro que eu mandei mensagem, SMS na época, para muitas pessoas da nossa convivência. Falei assim, o que é o que é, né? Aí a gente tinha passado pelos Estados Unidos, por uma turnê, por assim, feito nos Estados Unidos. Descoberto, tipo, é. Gerado na Europa, na Suíça, porque a gente ficou fazendo turnê também ali. e descoberto em Jerusalém. Aí o pessoal, tá grato! É o novo bebê Bessa. E até hoje, eu tenho até um jogo de prato, que lá em casa a gente sempre põe a mesa, a gente ama sentar a mesa, a experiência da mesa, que eu aprendi muito com a Dev. Titus, né? Nós, mulheres de anjo do trono, somos inspiradas ainda pelo legado que ela deixou. E aí eu tenho até um jogo de mesa escrito, né? Em lugar da tristeza, me deste dupla alegria. E esse é o lugar do Benjamim. Esse é o jogo de mesa do meu segundo filho. Que linda! Que linda! E hoje vendo, né? Ele já grande, grandes, né? Servindo ao Senhor, já louvando. Qual é a tua... O teu sentimento, assim, sabe? Porque eu acho que esse é o sonho de toda mãe cristã, né? Eu sou uma mulher muito bem sucedida. Eu acho que eu tenho as maiores riquezas no mundo. Eu falo com o Gustavo, sabe? A gente participou até de um encontro de casais recentemente. E na hora de fazer toda aquela avaliação do nosso casamento, que tinha nota até 10, nossas notas a gente se dava nota. Eu sozinha e sem saber que ele tava fazendo o mesmo lá. Depois a gente se encontrava e era hora de fazer ajustes, né? De melhorar o que precisava. Certo. Todas as áreas da nossa vida, era tudo 9, 10, 9, 10, 9, 10. Quando falava que ia encontrar os casais, eu falei, meu Deus, já pensou se onde eu pus 9 ou 10, Gustavo fosse 4? Eu sim, sabe, Karina? Que eu olho pra trás, eu falo, Deus, obrigada. Posso ter perdido tantas coisas, mas eu não perdi as coisas mais importantes. E assim, começou só nós dois, vai terminar só nós dois, já tô nessa fase dos filhos voando pra fora do ninho. E eu confesso que ver o Isaac hoje, com 18 anos, no seminário, ele passou em 6 universidades aqui nos Estados Unidos, com bolsas, ele tinha notas muito boas aqui, não tem Enem, né? não tem vestibular, é tudo pelo seu histórico de high school. E ele sempre, assim, brilhante e com muito potencial. E antes ele tinha outros sonhos, ele falava algumas coisas, ele falava assim, mãe, eu quero ser muito rico, eu quero ter um iate, eu quero ter uma casa na praia, uma casa na montanha, eu quero não sei o quê, ele ficava falando. E aqui tem muito carro bonito, ele fala, eu quero ter um carro assim, assim. Aí a gente sempre aprendeu, sabe, a encorajar e não a chamar a riqueza de uma coisa ruim. Porque tudo é do Senhor, né? O rico na Bíblia, ele é chamado de mordomo de Deus, né? Pra fazer a justiça no mundo, justiça social. Então, eu sempre falava assim, nossa, que maravilha, filho, isso mesmo, glória a Deus. Já fico imaginando quantos missionários você vai sustentar então. Porque se você vai se permitir e desfrutar disso tudo, imagina o quanto que você vai dar pro reino de Deus. Quanto que vai estar sembrando pra... Glória a Deus, isso mesmo, né? Aí, não tô dizendo que ele ainda não possa fazer uma faculdade depois do seminário, a cultura nos avivamentos fizeram isso aqui nos Estados Unidos. Antigamente, as pessoas eram, culturalmente era assim, elas mandavam os filhos da escola para as escolas bíblicas, saia da high school, ia pro seminário bíblico pra depois fazer faculdade. Então, hoje em dia, a gente não é tanto assim. Mas os estrangeiros estão enchendo os seminários nos Estados Unidos. E temos visto um avivamento borbulhando por aqui também. Aí eu vejo ele lá e eu falo, Deus, eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca pedi isso. Porque eu creio que a gente também setoriza muitas coisas. A vida espiritual é a vida dentro da igreja. Ah, agora eu vou pra vida secular. Não existe isso pra nós. A nossa cosmovisão bíblica cristã é de integridade. Seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Então, você não é um crente de domingo, você é um crente de segunda, segunda. E você se reúne com os seus irmãos pra celebrar num prédio, que a gente chama de igreja, né? Pra ser enviado para ser um servo de Deus nos outros dias no seu local de trabalho. Todas as profissões são um ministério. Então, a gente sempre falou pros meninos isso. E o Isaac podia escolher qualquer carreira. E eu me preparei pra isso. Não me preparei pra ele escolher ser um ministro de dedicação exclusiva. E quando ele escolheu isso, Karina, eu perdi a força das pernas. Quando ele começou a me mostrar as músicas que estavam nascendo e me chamar pra compor com ele, eu falei, meu Deus, eu fiz isso com tanta gente, eu não acredito que agora eu vou poder ensinar meu dom, minha habilidade pro meu filho, né? Eu não acredito que eu vou poder ensinar a pessoa que eu mais amo. Então, realmente, eu tô como quem sonha e avaliando, sabe, as escolhas da Ana pra muitos nãos, né? Eu nunca fiz uma agenda louca. Sempre valorizei a igreja local. Sempre pertenci a uma igreja local. Eu sempre disse não. Na vida, você tem que estar mais nãos do que sims. Mais nãos do que sims. Como que você foi encontrando esse equilíbrio? Sim, você tem que ser intencional. Então, quais são os seus valores, né? E as suas prioridades. Então, Deus, família, trabalho e igreja. Então, nessa ordem, você faz as suas escolhas. Né? Então, se... Eu vou prejudicar meu casamento se eu ficar mais de 15 dias fora de casa, longe do meu marido, então eu não vou fechar as agendas que vão me deixar todo esse tempo fora. por mais que elas sejam agendas tentadoras. E que aparentemente tudo é de Deus, que eu só trabalho com coisa evangélica. Né? Então, você tem que colocar realmente essas peneiras e aquilo vai peneirando. Passou na primeira peneira, passou na segunda peneira, passou na terceira, passou na quarta e você vai. Tendo essa percepção, né? Percepção. Quando passar do ponto um pouquinho, opa, aqui... Ou se você faz uma concessão aqui, e depois você compensa ali. Sim. Mas ser intencional na vida. A gente não pode viver a vida passando. Passando despretensiosamente. Ela já está valendo. É. Tem gente que fala assim, ah, quando ou se... Não. Ela já está valendo. Você já está fazendo a sua história. É. E aí eu olho para trás, é claro que eu continuo aprendendo muito. Eu continuo tendo sonhos para o futuro. Hoje eu trabalho mais com mulheres. Eu amo essa estação da minha vida. Eu amo cantar e eu vou louvar o Senhor enquanto eu viver. Como diz o salmista. Eu bendirei o Senhor enquanto eu viver. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Mas hoje o que me dá mais prazer é treinar outras mulheres. Esses dias eu vi uma cantora maravilhosa, a Gabriela Maganetti. Uma gracinha essa jovem. Ela acabou de ter neném. E ela é muito querida. E ela assistindo a um Mulheres Diante do Trono que aconteceu agora em 2024, lapidadas. E aí ela postou no Stories e tal que ela está amamentando a bebê assistindo. Aí eu mandei um áudio para ela. Falei assim, Gabi, que legal que você já está se interessando por esses assuntos. Porque realmente, quando a gente é mais jovem, eu nunca me achei falando para mulheres. Eu nunca pensei que... Nem interessava. Conferência de família, essas coisas. Eu não achava que era para mim. Mas quando você vai tendo a necessidade de se aperfeiçoar, de aprender, de receber sabedoria, você vai buscar nesses lugares. Aí eu falei para ela, você quer ser minha aluna da Escola de Mulheres Diante do Trono? Porque você vai... Eu sei que você é caixinha, você vai maratonar, porque as aulas são muito específicas dentro do universo feminino e tem sido assim, testemunhos vindo para cá. Eu ouvi o áudio do nosso material que a gente está fazendo a Igreja Diante do Trono para mim e a minha casa. O que eu experimento aqui, depois eu levo para o corpo. Sim. Para a igreja com I maiúsculo. Sim. E aí eu recebi um áudio maravilhoso do nosso material de IPGs, de pequenos grupos de mulheres. Sabe? De transformação mesmo que acontece nesses estudos e está tudo na nossa plataforma da escola. Eu queria perguntar como que ele é, o que as pessoas encontram, como que elas podem acessar. Ah, bem legal. Eu vou deixar sempre na minha bio, no Insta, nos meus stories. E quando a gente abre matrículas, é sempre no início de cada estação. Nós temos quatro estações no ano e a cada três meses, a gente reabre as matrículas. E a mulher pode maratonar tudo que já está lá dentro, né? E as novas aulas que são semanais comigo, 15 minutinhos, bem gravado, bem editado, não perco tempo, não gasto tempo de ninguém com nada à toa, todo mundo ocupado. E temos o material de apoio que as mulheres imprimem e até colecionam de tão fofo. Porque coisa de mulher é tudo assim, né? É tudo lindo. Tudo com detalhes. E também temos esse material para líderes de pequenos grupos de mulheres que nós estamos desenvolvendo, já vamos disponibilizar. Temos o canal de WhatsApp, onde eu também estou sempre em contato com elas, com as notícias e com coisas que edificam também. Então, é só acessar minhas redes. Mas é isso que a Ana hoje tem olhado para frente como uma nova... Não é nova, né? O senhor falou sobre isso antes da Fundação do Mundo, a meu respeito. Mas eu cheguei nesse tempo de investir mais naquilo que pode ser reproduzido e naquilo que pode ajudar outras pessoas a construírem a sua vida como eu comprovei que ela pode e dá certo. Amém. Esse é o meu desejo. Amém. Onde você percebe, Aninha, assim, que existe maior dificuldade das mulheres hoje em dia? Uau! Você convivendo e preparando esse material com tanto cuidado, né? Para elas. Quais são os maiores questionamentos? Talvez a falta de tempo, a falta de não reconhecer a sua identidade. Onde você percebe essas fraquezas? Bom, a gente tem uma falta muito grande na paternidade e na maternidade. Porque nós somos realmente, sabe? A nossa vida, ela é um resultado da família de origem. E essas lacunas, essas quebras, né? Que são os traumas, lá do início, elas nos acompanham. Tem muita gente que pensa assim, ah, eu vou casar para sair daqui dessa casa, para fugir dessa situação aqui. Mas leva tudo junto. Você não sai sozinho. Sai com todas as marcas, com todas as bagagens da sua infância, até do ventre de quando a sua mãe te gerou. Então, nós precisamos muito trabalhar a cura interior. Mesmo sendo crentes, as mulheres crentes, as tementes ao Senhor que querem acertar, muitas vezes nós não conseguimos dar os frutos que nós gostaríamos, porque as raízes estão doentes. Então, você precisa curar a raiz do problema. E o Evangelho, ele também faz isso. Ele não trabalha só a nossa não ida para o inferno. Não tem a ver só com a nossa ida para o céu, no porvir. Não é lá longe. Não, é hoje. É a vida em abundância. Jesus, ele vai curando, ele vai trabalhando, ele vai tratando. O Espírito Santo que sonda as mentes, os corações, a Palavra de Deus, ela penetra onde nem a psicologia entra. Ela faz divisão ali dentro de nós, e ela realmente toca onde nós precisamos. E os princípios da Palavra de Deus, eles vão nos endireitando. Tem gente que fala, pau que nasce torto, morre torto. Você pega uma árvore assim, você começa a conduzir aquele galho, aquele tronco, ela vai ficando toda torta. Isso são as quebras, as disfunções das nossas famílias de origem. Mas você não precisa morrer assim. Você pode ser redirecionado pelo carpinteiro Jesus, pelo grande jardineiro. A palavra de Jesus falou assim, olha, o meu pai é o agricultor. Então, ele tem a... Ele falou, eu sou a vinha, o meu pai é o agricultor. Ele sabe conduzir a sua plantação, que somos nós, o seu jardim. Então, a Escola de Mulheres DT, ela trabalha todo o universo da vida da mulher, mas ela trabalha muito essas raízes. Por que você é essa esposa que se vinga do seu pai e do seu marido? Por que você é essa mãe que desconta nos seus filhos a maternidade que você recebeu? Por que você não quer casar? Porque nós temos alunas solteiras também. Por que você tem raiva dos homens? Ou por que você diz, eu nunca vou me submeter a um marido? Nunca vou depender de um homem? Ou por que você não quer ser mãe? Sabe, são muitas coisas que o mundo ao nosso redor nos influencia, porque a palavra diz que o mundo jaz no malíquo. Jesus orou, né, pai? Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Como nos livrar do mal que impera nesse mundo? É realmente aprendendo a palavra, deixando que a lavagem de água da palavra nos limpe e deixando que ela nos remodele. E é maravilhoso você viver a palavra, aprender o que você não sabe ainda da palavra naquela área que você precisa e você deixar o poder do Espírito Santo agir em você para que você venha a dar um novo fruto. O fruto, quando você realmente tem um aprendizado e você vive aquilo pelo poder do Espírito, ele é algo natural. Papai sempre nas pregações contava isso. Você nunca vê uma... A gente gosta muito de jabuticaba lá no Brasil, né? No quintal lá de casa tem uma jabuticabeira que o papai plantou para os netos, que é uma árvore que você pensa de décadas depois da fruta, né? Você nunca vê a jabuticabeira lá no quintal do meu pai assim... Ah, eu tenho que dar esse fruto, tenho que dar um fruto doce, não, né? É a natureza dela. E eu me lembro, por exemplo, na submissão. Eu tinha muita dificuldade. Olha que eu venho de família crente, com os princípios da palavra de Deus já na cultura familiar, mas ainda sim de mulheres muito fortes e que não me deram muitos exemplos de submissão. E aí também entram os demônios familiares que passam também de geração em geração. Hoje até mesmo a neurociência vai comprovando coisas que a Bíblia já falava que acontecia, né? Que o Senhor Ele é justo e Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. E hoje a ciência comprova como que comportamentos e dores nas avós podem determinar mudanças que podem ser previstas nos netos. Não é interessante? Mas vamos entrar antes não. Eu sei que muitas coisas passaram pra mim pelo lado espiritual de espíritos malignos que perturbaram e oprimiram minhas famílias de origem. E aí na minha vez eu fui como Esther, né? Na minha vez eu fui quebrar aquele cativeiro geracional e aprender a verdadeira submissão para com meu marido com leveza. E Karina foi uma batalha espiritual muito grande foram embates mesmo, né? E uma mudança de mente aprendendo a palavra me sujeitando a Deus e olha um dia eu viajei com uma amiga com uma família amiga que tinha filhos pequenos da mesma idade a gente todo mundo junto lá no final dos 15 dias que a gente passou ela falou assim Ana quero te falar que eu nunca vi uma mulher tão doce tão submissa eu falei assim o quê? Eu não tive nenhuma ocasião para ser submissa ela falou como não? Você tinha muitos momentos que você poderia não ter sido doce nem submissa com seu marido nossa, eu nem percebi nesse dia parecia que eu tinha ganhado um diploma assim diploma já pode dar aula e estou dando porque é uma transformação na nossa natureza sabe? é uma mudança assim é tão gostoso a Bíblia no começo ela pode parecer pesada, né? mas a Bíblia o salmista fala assim olha os seus mandamentos não são penosos a sua lei ela é doce como o mel ela é mais desejável do que o ouro é tão bom e é isso que eu amo fazer ensinar as mulheres a quebrar esses padrões errados de influências culturais do mundo de conceitos errados que vieram também das disfunções das suas famílias de origem e os resultados tem sido assim olha é o que eu mais amo receber os testemunhos depois desde quando você está com o grupo a escola como ela é ela está no primeiro ano 2024 nós estamos na nossa quarta estação agora no final do ano nós já temos milhares de mulheres no mundo inteiro como alunas gente convite para vocês mulheres mas a escola diante do trono já existia antes desde 2019 em que eu e meu marido dávamos aulas juntos só que essas aulas todas estão ali usavam um baita mestre né então as aulas são poderosas mas nós focamos mais agora como mulheres que lindo o trabalho como você passou por esses momentos e mesmo assim se manteve com fé você questionava a Deus você buscou ajuda também da medicina porque é um assunto muito real dentro da própria igreja onde talvez as pessoas falam poxa a pessoa tem tanta fé e como que como que passa por isso como uma pessoa que vive nos caminhos de Deus muitos que estão fora da igreja questionam isso porque não tem ideia do que é viver no mundo espiritual do que é se doar o tempo todo e saber que isso pode ser real na vida de qualquer um então como você lida ainda com esses questionamentos e passou por esses momentos a igreja pode ser um lugar muito cruel para as pessoas que tem algum tipo de doença mental porque o crente tem dor de dente toma de inflamatório toma analgésico vai no dentista se tem doença de pressão doença cardíaca toma remédio controlado a vida inteira e ninguém questiona se aquela pessoa está em pecado se aquela pessoa não tem fé mas quando você tem uma doença que atinge o seu emocional seu funcionamento racional como pessoa ai coitada ou então é um crente de categoria menor ou então não consegue entender isso de uma forma de empatia de compaixão mas com muito julgamento sim ou então tudo é demônio tudo é demônio não expulsa o demônio da dor de cabeça mas se for tem gente falando que autismo é demônio gente que isso não tem nada disso na verdade a bíblia ela tem várias situações e por isso as pessoas generalizam nós temos doenças associadas ao pecado Jesus curando e falando e também te perdoa dos teus pecados vai no PEC mais para que você não vem cair num estado pior nós temos enfermidades que Jesus curou expulsando demônios nós temos mas também temos enfermidades que perguntaram para ele foi o pai ou a mãe que pecou por isso que ele é cego ele falou assim não não foi nem o pai nem a mãe dele que pecou mas foi para que se manifeste a glória de Deus na vida dessa pessoa então não tem nem a ver com umas maldições hereditais que possam ter vindo dos antepassados nós temos também o caso de Jó o primeiro livro escrito na bíblia é o livro mais antigo da bíblia ele conta a história de um homem que nos primeiros versículos primeiro capítulo Deus já estabelece quem era Jó o homem mais íntegro da face da terra e olha tudo que ele passou então nós não temos o direito de fazer julgamentos não temos o direito porque tem coisas tem mistérios que pertencem só a Deus tem coisas que nós não vamos ter as respostas aqui na terra melhor resposta mais teológica mais espiritual é falar assim eu não sei então eu não sei não posso dar respostas fórmulas mágicas de porquês no meu caso eu entendo que eu tenho uma estrutura física genética na minha família materna de muitos casos de problemas com depressão problemas com outros tipos de problemas de saúde mental então o meu psiquiatra que é o doutor Ismael Sobrin ele costuma dizer que o gene da minha mãe juntou com o gene do meu pai e deu uma equilibrada deu uma equilibrada eu lembro quando eu comecei a fazer terapia com psicólogas eu já passei por algumas linhas é bem legal eu gosto sabe de experimentar de conhecer de ter essas pessoas na minha vida eu tinha muita resistência até o dia que o meu esposo me fez mesmo ele falou assim não agora eu não estou te sugerindo não estou te pedindo não estou te mandando você tem que fazer uma terapia e ele que marcou a primeira sessão foi até com um homem e eu continuo indicando ele eu acho que foi por isso também que Deus permitiu que eu tivesse uma sessão bem legal com o doutor João Marcos mas aí eu falei nossa eu gostei não tem nada desse tabu que está na minha cabeça eu não precisava nem ter vergonha foi muito bom para mim esse tempo foi um bate-papo bem legal era vergonha de se expor de falar o que você estava o que passava na sua cabeça na minha cabeça no meu coração foi tão leve foi tão gostoso me ajudou muito aí eu falei olha doutor João Marcos eu gostei demais eu vou continuar fazendo terapia só que eu vou procurar uma mulher mas eu entendo que hoje é para eu poder indicar ele tem sido uma benção para vários homens aí o que aconteceu nesse processo eu lembro de chegar uma vez na terapia e falar assim não minha família não não tem caso não acho que só eu minha mãe mesmo aí a gente começou fazer um histórico dos antepassados menina todas as gerações que eu conheço história a gente teve até suicídio a gente teve assim muitos problemas mentais emocionais ligados né ao funcionamento mesmo cerebral então tá acelerando a minha história com a depressão eu hoje eu percebo que hoje as pessoas estão muito mais conscientes e eu hoje entendo que desde criança eu devia ter tido uma ajuda de terapia porque eu era muito ansiosa na minha adolescência eu sofri muito né mas nós não tínhamos esse conhecimento né eu devia ter feito terapia na minha adolescência talvez até tomado algum ansiolítico sabe ou algum regulador de humor porque hoje olhando pra trás eu vejo que os meus episódios eles foram só se agravando e aí com todo o peso de responsabilidade diante de pessoas como uma pessoa pública não só a filha do pastor mas depois o diante do trono que me expôs pra multidões ao mesmo tempo que eu fui preparada pra isso por Deus né ali já na minha família de origem eu também sofri muitas quebras emocionais sabe você se tinha pressionada por conta do do tamanho da proporção a responsabilidade falar em nome de Deus pra mim nunca foi um lugar assim de diversão pra mim sempre foi um altar pra mim sempre foi responsabilidade de ser boca de Deus e de viver uma vida em que as pessoas pudessem olhar pra mim e eu poder dizer sejam minhas imitadoras como eu sou de Cristo sempre tem a ver com isso mas também a falta de equilíbrio de você ser protegida com uma vida privada de você poder também se recolher quando você está cansada não você tem que estar sempre pronto pra uma foto você tem que estar sempre de bom humor você não pode ter um problema de TPM por exemplo que você não está afim de ver pessoas se você está na estrada nesse dia você tem que e eu não sou falsa eu não consigo sabe então eu sempre me esforcei pra amar mesmo nos dias difíceis em que às vezes até a própria depressão aquela tristeza contínua aquela tristezinha que nunca ia embora tinha que me fazer me expor mesmo quando eu não queria quando eu queria só chorar ou estar num quarto escuro na cama então todas essas renúncias foram me sabe me machucando muito até a gente entender que a gente poderia fazer isso pra me proteger não ficar dando autógrafo não ficar filas e horas como que o remédio assim no seu dia a dia então ele te ajuda ele te dá mais equilíbrio ele te deixa menos ansiosa como você percebe que ele te auxilia eu gosto de pensar nele como um remédio pra pressão a pessoa que tem por exemplo uma pressão alta ou uma pressão baixa então a pessoa que tem a pressão baixa ela tem fraqueza não tem força sente muito desânimo passa mal perde as forças aí se ela toma o remédio que ela precisa aí a pressão dela fica normal aí ela sente a disposição que uma pessoa normal tem ela sente as forças no corpo que uma pessoa saudável tem então no medicamento para um problema de saúde mental né ele vai o que ele vai trazer o equilíbrio pra o meu cérebro daquilo que eu não produzo sozinha né e não somente o remédio mas outras práticas também que eu tive que implementar na minha vida ainda estou implementando então por exemplo alimentação eu cuido muito da minha alimentação porque o nosso sistema digestivo é o nosso segundo cérebro e ele também afeta diretamente a produção dos neurotransmissores então o açúcar é altamente inflamatório o glúten a lactose ela também é muito inflamatória e tudo isso prejudica a produção dos neurotransmissores responsáveis pela alegria pela boa disposição mental um pensamento claro nítido então tem muitas coisas além da da medicina no remédio em si mas na sua atividade física e na sua alimentação que podem ajudar o seu convívio social que podem ajudar a melhorar a sua saúde mental isso eu sei que todo mundo está vendo para todos os lados mas na igreja é importante a gente falar porque às vezes as pessoas pensam assim ah eu vou fazer uma oração mágica que agora no meu devocional e eu vou ser feliz e às vezes o que está faltando é alguma coisa que tem a ver com o templo que é o corpo e o corpo é tão sagrado quanto o espírito é a casa de Deus é tão interessante que até a adoração na bíblia ela desde o início ela foi apresentada a Deus em forma de alimento quem domina sua boca domina principados como já nos ensina Valnice Milhomes uma grande pastora teóloga brasileira e o jejum é uma prática muito recomendada na palavra Jesus jejuava todos os grandes homens da bíblia jejuavam e Jesus ele não fala se você quiser jejuar ele fala quando você jejuar porque já era uma cultura estabelecida ali então jejuar não é jejuar de televisão jejuar de rede social é pôr a mão na boca tampar a boca essas outras coisas elas podem ser feitas como um voto como algo que vai ser um lembrete da sua consagração mas jejuar é pôr a mão na boca aí hoje tem um monte de gente aprendendo a fazer jejum intermitente por causa da saúde por causa dos benefícios que o jejum traz mas antes de tudo o jejum ele é algo que faz bem para o seu espírito né tira todas essas toxinas que a gente ingere né e que estão aí no nosso organismo nos impedindo de ter uma mente mais sã então qualquer coisa boa que o ser humano faça pode ser um ateu foi Deus que presenteou a humanidade assim então nós como crentes devemos nos permitir desfrutar da sabedoria que Deus deu aos homens e isso também no que diz respeito à saúde mental e até legal né porque nós temos aí o setembro amarelo né e quantas pessoas nas igrejas estão sem buscar ajuda se condenando pensando de si mesmos como se fossem crentes sem fé né cometi o pecado imperdoável e por isso eu não sinto mais a presença de Deus às vezes suas emoções estão todas doentes e você não consegue sentir a presença de Deus mas ele está com você procure ajuda porque às vezes o que está faltando é um pequeno remedinho com uma às vezes uma dose tão pequenininha mas que vai fazer com que você se perceba perceba o mundo ao seu redor como uma pessoa saudável percebe que aula né gente que linda eu tenho certeza que vem para para trazer uma direção para muitos que estão sofrendo que estão entregues e que muitas vezes como você disse estão achando que é falta de fé falta da presença e Deus ele ele direciona profissionais ele direciona um testemunho como esse muitas vezes para nos alertar para que a gente possa se perceber como um ser completo eu até acredito que o psiquiatra ele nem precisa ser crente cristão porque ele trabalha com medicamentos né com medicina mesmo agora a terapia tem que ser com profissional cristão porque aí já entra em conselhos já entra em condução de conclusões de pensamentos então se não for um psicólogo ou uma psicóloga com a cosmovisão cristã pode realmente atrapalhar um crente na sua caminhada hoje né também tem missão 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 dt eu queria que você falasse rapidamente aonde que vocês estão atuando olha as pessoas podem entrar no site missão dt ponto org para poder se tornar um parceiro nosso escolher um dos nossos projetos nós estamos no sertão do Brasil que é a área de menor índice de desenvolvimento humano e de evangelização que ainda é necessário nós estamos em Angola com a missão dt em parceria com a ONG Atos muitas pessoas tem visto nas redes sociais o trabalho maravilhoso da Fabiana Vieira do seu esposo Itamar e a igreja dt que abraçou ali porque eles pediram esse socorro eles estavam muito sozinhos e a gente ama encontrar essas pessoas nos campos que precisam de ajuda e nós hoje temos plantado mais igrejas já são mais de 40 em Angola nós temos o Camizungo que é um protótipo de uma transformação integral que faz com que até a vice-presidência de Angola tenha escolhido o nosso projeto para reproduzir em outros temos recentemente algumas empresas que são mineradoras que tem muita pedra preciosa ali e eles pediram que o nosso projeto fosse implementado na região onde eles trabalham que eles pudessem devolver um pouco ali naquelas comunidades então nós temos igreja clínica médica escola alimentamos milhares de pessoas todos os dias temos agricultura temos cursos profissionalizantes artesanato além de outras profissões que são ensinadas para que os homens também possam trabalhar e ter sua própria renda temos a urbanização transformando casas que antes eram de chapas em casas de dijolos ecológicos é tanta coisa tem um curso de futebol temos ali também temos um time de futebol que já está ganhando prêmio que legal crianças né que antes andavam sem nenhuma esperança sem roupa sem sapato sem nutrição a gente tem visto famílias vidas e uma comunidade inteira sendo transformada e a gente está vendo que isso pode ser reproduzido ela é realmente um modelo sabe e na Índia nós continuamos desde o início já estamos lá na Índia aí há quase 25 anos e hoje nós trabalhamos com cooperativa de mulheres né continuamos visitando a Red Light mas hoje nós trabalhamos com essas mulheres tirando essas mulheres da vulnerabilidade social e também no plantio de igrejas nós estamos numa região onde a maioria não conhecia nunca tinha ouvido falar do evangelho já temos dez vilas alcançadas nossa igreja já tem mais de trezentas pessoas um lugar que antes nunca tinha ouvido falar o nome de Jesus e não há nenhum impedimento para atuar nesses lugares sim nós inclusive migramos para uma região que é menos complicada né porque a Índia tem duas religiões principais o hinduísmo e o islamismo e o hinduísmo ele tem perseguido muitos cristãos tem sido muito perigoso mas mais onde nós migramos é bem no interior é bem isolado as coisas são um pouco mais tranquilas e orem por nós orem pelos são pessoas locais nós sustentamos pastores indianos mesmos e orem pelo nosso trabalho ali olhem pelo nosso trabalho social ali nós temos uma cooperativa por exemplo junto de uma missão que trabalha com mulheres cegas gente olha que missão é emocionante sabe o vídeo delas trabalhando ali fazendo os trabalhos manuais e cantando louvando ao senhor que lindo ali elas vivem ali elas tem a sua dignidade ali restabelecida nós queremos fazer muito mais nós já adquirimos um terreno a gente tem o sonho de construir um prédio que possa servir melhor essa comunidade enfim a gente tem muitos sonhos pela frente para a missão DT e quem quiser pode participar dos nossos impactos no sertão a gente está planejando aí um em Angola quem sabe eu te falei para a gente ir juntas quem quiser pode entrar no nosso site saber mais tem também o perfil no Instagram e pode fazer a sua contribuição mensal pode se programar para todos os meses fazer uma oferta contínua ou sei lá você ganha um presente um bônus vende uma casa o senhor fala dá uma oferta especial de gratidão você pode se lembrar da missão DT e na certeza de que todos os recursos da missão vão para o campo missionário que lindo quanta coisa linda que coisa linda obrigado pela oportunidade é isso eu que me sinto muito honrada privilegiada de estar mais perto de saber mais eu estou que nem quem conhece a Bíblia quer ficar sedenta em conversar mais em falar mais é tão gostoso quando a gente conversa com alguém que realmente vive a palavra que tem verdade naquilo que tem falado tem propriedade é uma honra para mim poder levar para as pessoas mais da sua vida que tem sido um testemunho do que Deus faz através de nós por nós é tão lindo é tudo sobre ele mesmo e eu queria também terminar só dizendo que eu uma vez ouvi uma pessoa me falando algo que me emocionou demais falando assim Ana obrigada pelo seu legado e eu falei amei pensando que ela estava falando das músicas dos congressos mulheres diante do trono sei lá do que ela estava falando de ministério ela falou assim não você não está entendendo seu maior legado que você está nos deixando são seus filhos e assim para mim eu quero terminar falando isso vamos realmente cuidar das nossas casas vamos cuidar da próxima geração que está vindo aí eles são o nosso maior legado nada que a gente faça que possa ser contabilizado se compara a deixar nessa terra filhos que sejam discípulos de Jesus para continuar na vez deles do jeito deles indo além de nós mas continuar levando o evangelho e é isso que mais me traz alegria hoje ver o Isaac ver o Benjamim que está aí crescendo sonhando o que vai ser ainda minha dupla alegria também tenho certeza que vão brilhar a luz de Jesus aonde eles estiverem também amém eu quero que você para finalizar se puder deixar uma oração para as pessoas que estão nos ouvindo nós já fomos tão abençoadas porque tudo que você falou já nos edificou tanto mas eu eu gosto de finalizar com a oração eu sei que pessoas precisam e é uma maneira da gente abençoá-las ainda mais amém vamos orar pai eu te agradeço senhor porque a Karina senhor esse testemunho vivo de um novo nascimento genuíno senhor nós conversamos aqui nos bastidores pai com dois anos e meio senhor de novo nascimento quanto crescimento quanta sede quanta fome de ti quanta intensidade na tua palavra nas suas escolhas nas suas renúncias nas suas decisões no seu posicionamento isso nos alegra tanto obrigada Deus porque não existem idades ideais porque o senhor redime tempos o senhor está redimindo o tempo na vida da Karina senhor como ela disse pai ela gostaria tanto de ter vivido uma vida inteira na tua presença senhor mas o teu tempo para ela foi esse para que ela se tornasse esse referencial essa luz que atrai outros perdidos que na vida adulta te encontrarão senhor muito obrigado porque nós podemos ver que o teu poder é real teu poder transforma teu poder restaura teu poder restitui e é isso que eu quero orar aqui agora com todos que nos assistem que nós possamos também assistir a tua restituição na vida da Karina e de todos aqueles que tiveram perdas porque antes não tiveram a rocha eterna para construir sua história agora senhor tudo é diferente o senhor faz novas todas as coisas e o senhor promete também para ela e para todos aqueles que se entregaram depois que no lugar da tristeza senhor eles terão dupla honra no lugar da sua vergonha no lugar da vergonha que sofreu teu povo terá dupla honra terá dupla alegria dupla honra é isso que eu declaro senhor nessa oração e que a minha história possa servir de inspiração também para aqueles que como eu tiveram o privilégio senhor de crescer nos teus caminhos de conhecer essa paz que o mundo não tem essa paz senhor que me guarda não importa o que esteja acontecendo ao redor que a gente possa valorizar isso e contar mesmo as nossas histórias porque elas não tem a ver conosco mas tem a ver com a tua bondade em nossas vidas e que os nossos filhos as nossas filhas que estarão sendo esse fruto de vidas mais conscientes e que intencionalmente nós decidimos construir na tua presença e eles possam ser essas gerações que vão contar ao pai de vidas inteiras sem nenhum dia desperdiçado longe de ti essa é a minha oração em nome de Jesus amém 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 Deus te abençoe muito sabe que você tem um exército de oração do outro lado meu amor Deus te abençoe ainda vi que você chora muito mas todas as lágrimas vão se tornar alegria essa é a promessa e outra coisa no céu não vai ter lágrima então chora mesmo que é só aqui ele deu as lágrimas pra que a gente chorasse aqui amém porque lá não vamos ter lágrimas amém aí depois você vai assistir um álbum imersão que eu gravei eu cantei só espontâneo aí eu vou cantando espontâneo e vou me maravilhando e falando assim meu Deus tem isso coisa linda então você ainda vai ver todas essas lágrimas colhidas ali diante do trono alegria eterna alegria eterna é o seu destino em mim alegria eterna é isso que tem no nosso futuro amém é isso que tem Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube, com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial, em parceria com Hebron Turismo.